Bom, bom dia a todos e todos, autoridades presentes, senhoras e senhores, sob a proteção de Deus, daremos início ao evento Plástico e Políticas Públicas Alternativas e Soluções. Uma parceria do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio de Janeiro, o jornalista Roberto Marinho, do Sindicato da Indústria de Material Plástico do Estado do Rio de Janeiro, Simperde, Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade do Rio de Janeiro e da Braskem, com apoio da Plastivida. Gostaria de convidar para compro a mesa de honra o nosso subdiretor-geral do Fórum de Desenvolvimento do Rio de Janeiro, o senhor Frederico Lima. Também seguindo aqui a mesa de composição, convidar a senhora Fabiana Quiroga, diretora da Economia Circulada Braskem. Convido também o senhor Gladstone Santos, presidente do Simperge. Também gostaria de convidar a senhora Ana... A senhora Ana Astri, subsecretária de Recursos Hídricos e Sustentabilidade da CEA, Secretaria do Estado de Ambiente e Sustentabilidade. Composta a mesa, peço que todos se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional da República. A senhora Ana Astri, subsecretária de Recursos Hídricos e Sustentabilidade do Rio de Janeiro e do Rio de Janeiro e do Rio de Janeiro. A senhora Ana Astri, subsecretária de Recursos Hídricos e Sustentabilidade do Rio de Janeiro. A senhora Ana Astri, subsecretária de Recursos e Sustentabilidade do Rio de Janeiro. A senhora Ana Astri, subsecretária de Recursos e Sustentabilidade do Rio de Janeiro. A senhora Ana Astri, subsecretária de Recursos e Sustentabilidade do Rio de Janeiro. A senhora Ana Astri, subsecretária de Recursos e Sustentabilidade do Rio de Janeiro. A senhora Ana Astri, subsecretária de Recursos A senhora Ana Astri, subsecretária de Recursos e Sustentabilidade do Rio de Janeiro. A senhora Ana Astri, subsecretária de Recursos e Sustentabilidade do Rio de Janeiro. A senhora Ana Astri, subsecretária de Recursos e Sustentabilidade do Rio de Janeiro. A senhora Ana Astri, subsecretária de Recursos e Sustentabilidade do Rio de Janeiro. A senhora Ana Astri, subsecretária de Recursos e Sustentabilidade do Rio de Janeiro. A senhora Ana Astri, subsecretária de Recursos e Sustentabilidade do Rio de Janeiro. A senhora Ana Astri, subsecretária de Recursos e Sustentabilidade do Rio de Janeiro. A senhora Ana Astri, subsecretária de Recursos e Sustentabilidade do Rio de Janeiro. A senhora Ana Astri, subsecretária de Recursos e Sustentabilidade do Rio de Janeiro. o nosso presente, mas também o futuro das gerações que estão por vir. Plásticos e políticas públicas alternativas e soluções. Vivemos em uma época em que os plásticos desempenham um papel significativo em nossas vidas, desde embalagens de alimentos até componentes essenciais em muitos produtos que utilizamos diariamente. No entanto, também enfrentamos uma crise global relacionada ao excesso de plástico e à poluição ambiental que eles geram. É inegável que os plásticos trouxeram inúmeras conveniências para a sociedade moderna. Eles são leves, versátiles, duráveis, tornando-se uma escolha popular para embalagens e produtos. No entanto, essa mesma durabilidade que os torna úteis também é o que os torna problemáticos quando não são adequadamente gerenciados. A poluição plástica é um dos desafios mais preeminentes que enfrentamos em termos de proteção ambiental e sustentabilidade. Milhões de toneladas de plástico são produzidas anualmente. E uma grande parte acaba poluindo nossos oceanos, rios, florestas e cidades. Essa poluição tem sérios impactos em nossa vida selvagem, ecossistema e, em última análise, na saúde humana. Para enfrentar esse desafio, é fundamental que as políticas públicas desempenhem um papel central. Precisamos repensar a maneira como produzimos, usamos e descartamos plásticos. Isso requer uma abordagem holística que envolva governos, indústrias, sociedade civil e cidadãos comuns. Aqui estão algumas alternativas e soluções que podem ser exploradas por meio de políticas públicas. Reciclagem eficiente. Devemos investir em infraestrutura de reciclagem mais eficiente e promover a reciclagem de plásticos. Além disso, incentivar o uso de plásticos reciclados em produtos é crucial para reduzir a demanda por plásticos virgens. Redução do uso do uso do uso de plásticos descartáveis. Implementar proibições ou taxas sobre plásticos descartáveis, como sacolas plásticas e utensílios de plásticos, pode desencorajar seu uso e promover alternativas mais sustentáveis. Incentivar a inovação. Apoiar a pesquisa e desenvolvimento de plásticos biodegradáveis e comportáveis pode ser uma maneira de reduzir a pegada ambiental dos plásticos. Educação ambiental. Educar a população sobre a importância da redução do uso de plásticos e do descarte adequado é fundamental para mudar comportamento. Descarte, o descarte adequado. Cooperação internacional. A poluição plástica é um problema global que requer cooperação entre países para encontrar soluções abrangentes. Economia circular. Promover a transição para uma economia circular em que os produtos são projetados para serem reutilizados e reciclados, podem minimizar o desperdício de plástico. Em última análise, a questão dos plásticos não se trata apenas de sustentabilidade ambiental, mas também de responsabilidade social e econômica. Devemos lembrar que as políticas públicas desempenham um papel fundamental na criação de um ambiente propício para a mudança. É responsabilidade de todos nós, cidadãos e líderes, trabalharmos juntos para encontrar alternativas e soluções que garantam um futuro mais limpo e saudável para gerações futuras. Por isso, esse encontro se reveste de redobradas atenções, principalmente por estar sendo abrigado aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Tenho certeza de que, juntos, podemos criar um mundo onde os plásticos não sejam uma ameaça, mas sim uma parte sustentável de nossa sociedade. Muito obrigada. Gostaria de passar, neste momento, a condução da solenidade para mestre de cerimônia. Passa a palavra ao subsecretário-geral do Fórum Permanente de Desenvolvimento e Estratégia do Estado do Rio de Janeiro, o senhor Frederico Lima. Essa condução, a partir desse momento, será através do nosso mestre de cerimônia. Da nossa, desculpa, da nossa mestre de cerimônia. Bom dia, deputada. Bom dia a todos. Assim como pronunciado, passamos a palavra, neste momento, ao subdiretor-geral do Fórum Permanente de Desenvolvimento e Estratégico do Estado do Rio de Janeiro, o senhor Frederico Lima. Bom dia a todos e todas presentes. É com grande satisfação que me dirijo a todos vocês na apertura... Ah, pois não. Agora está? Ok. Então, vamos repetir. Bom dia a todos e todas presentes. E é com grande satisfação que me dirijo a todos vocês na apertura desse evento tão importante, intitulado Plástico e Políticas Públicas, Alternativas e Soluções. Gostaria de cumprimentar a segunda vice-presidente da mesa diretora e responsável pela condução dos trabalhos realizados no Fórum, a deputada Tia Ju. Gostaria também de cumprimentar a Ana Asch, secretária de Recursos Hídricos e Sustentabilidade Ambiental, da Secretaria do Estado de Ambiente e Sustentabilidade. ao senhor Gladstone Santos, presidente da CIMBEPERG, e a Fabiana Quiroga, diretora de Economia Circular da Praskem. Nesse momento, congregamos especialistas, autoridades, representantes do setor privado e da sociedade civil, com o objetivo de discutir e propor soluções para o desafio crucial que permeia a nossa realidade atual, o impacto do plástico no meio ambiente e a necessidade de políticas públicas efetivas para litar com essa questão. O Estado do Rio de Janeiro, reconhecido por sua beleza natural e por sua rica biodiversidade, enfrenta desafios significativos em relação ao uso e descarte responsável do plástico. É nosso dever, enquanto agentes públicos e membros da sociedade, buscar soluções inovadoras e sustentáveis para preservar nosso patrimônio natural e promover o desenvolvimento estratégico do Estado. Nesse sentido, a realização desse encontro, através do Fórum Permanente da Lerge, é um passo importante para promover o diálogo e a reflexão sobre as melhores práticas e políticas públicas que podem ser adotadas para enfrentar esses desafios. Precisamos unir esforços, compartilhar conhecimentos e buscar soluções conjuntas que envolvam a participação ativa de todos os setores da sociedade. Acredito firmemente que o Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio de Janeiro, que se caracteriza por ser um espaço democrático e inclusivo, seja o local apropriado para o diálogo frutífero, no qual poderemos compartilhar experiências, identificar desafios e encontrar soluções inovadoras para enfrentar a problemática do plástico em nosso Estado. Agradeço a presença de todos nesse evento e desejo que nossos debates sejam produtivos e inspiradores, que possamos sair daqui com o compromisso renovado de agir em prol de um futuro mais sustentável, onde o plástico não represente uma ameaça ao nosso meio ambiente, mas sim uma oportunidade de inovação e preservação. Muito obrigado a todos e todas. Que tenhamos um evento de grande sucesso. Convido para fazer uso da palavra o presidente do Simperge, o senhor Gladstone Santos. Muito bom dia, muito bom dia a todos. Queria, antes de mais nada, cumprimentar a segunda vice-presidente da mesa diretora da Alerje, a deputada Tia Ju, que nos recebeu aqui com muito carinho e fico muito feliz, Tia Ju, pela receptividade aqui para o nosso evento. O subdiretor-geral do Fórum Permanente de Desenvolvimento da Alerje, o Frederico Lima, o Fred, que também o tempo todo, quando nós iniciamos as nossas conversas, também nos recebeu aqui com muito carinho, toda a equipe do Fórum Permanente, cumprimentando o Fred, eu queria cumprimentar toda a equipe do Fórum. A subsecretária de Recursos Hídricos e Sustentabilidade, a Ana Ashti, que veio representar a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, que tem sido uma parceira de encontrar os caminhos para a sustentabilidade do plástico, e eu tenho certeza que o Rio de Janeiro vai partir na frente com várias iniciativas inovadoras para o plástico no Brasil e no mundo. E queria cumprimentar também a presidente da Plástico e Vida, a diretora de Economia Circular da Braskem, a Fabiana Quiroga, que veio de longe aqui também para estar aqui conosco nesse evento. E queria cumprimentar todos vocês que vieram hoje atendendo ao nosso convite, ouviram um pouco do que a gente tem para falar aqui. um pouco sobre como a gente consegue fazer uso do plástico, que é, sem dúvida nenhuma, uma matéria-prima que mudou a história do mundo e que pode continuar mudando com toda a sua utilidade, e como nós podemos fazer para que isso continue acontecendo de uma forma amigável com o meio ambiente e de uma forma sustentável para o resto das nossas vidas. Então, queria agradecer, a gente está iniciando os trabalhos, vamos ter algumas apresentações, e eu conto com a participação de todos vocês também no decorrer dessa apresentação para dúvidas, interações, e, enfim, o que a gente puder trocar de ideia, trocar ideias para que a gente possa sair desse evento com um pouco mais de conhecimento e um pouco mais de ideias mesmo, que a gente possa aplicar isso no nosso dia a dia. Muito obrigado pela participação e pela presença de todos. Neste momento, estaremos agradecendo as presenças, a começar pelo diretor-presidente da Cooper Recicla Cidades, o senhor Marco Antônio da Silva, agradecer a presença do senhor Lucas Antônio Martinez, da BioSector Cell, a presença do diretor da Bauer Plásticos, o senhor Claudio Patrick Volers, agradecer a presença do superintendente de Proteção Social Básica da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, o senhor Diogo Bastos Xavier, agradecer a presença do gerente de Relações Institucionais Alagoas da Braskem, o senhor Milton Filho, agradecer a presença do diretor de Assunto Comercial e Produto da Zepi, Roberto Cheferino, agradecer a presença dele que está representando a deputada Dani Balbi, o assessor de Comissão de Trabalho, o senhor Marcos Antônio Ribeiro Costa. Passo, neste momento, o uso da palavra à diretora de Economia Circular da Braskem e presidente da Plastivida, senhora Fabiana Quiroga. Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a Lerge, na figura da deputada estadual, Tia Ju, vice-presidente da Casa, ao Fórum de Desenvolvimento do Rio, representado pelo subdiretor, geral Fred Lima, a SES, na figura da subsecretária de Recursos Hídricos e Sustentabilidade, Ana Asti, neste evento, representando o secretário de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e vice-governador Tiago Pampolha, e o Simperde, na pessoa do presidente Gladstone Santos, que viabilizaram a realização deste evento. Um evento de extrema importância para a gente discutir tanto o plástico e as políticas públicas podem trazer o desenvolvimento sustentável com impacto positivo, tanto ambiental como econômico, e também o impacto social. O avanço da economia circular é fundamental para que a gente enderece essa preocupação na humanidade, que é a geração de resíduos, e também a escassez de recursos e as mudanças climáticas. Então, acho que é um momento extremamente importante para a gente dividir dados, informações, experiências, para que a gente tome as melhores decisões quando a gente for, principalmente onde a gente está aqui, é um prazer estar nessa casa, que é tão importante para novas leis, que incentivem a reciclagem, o desenvolvimento sustentável, a economia circular. Então, agradeço a presença de todos e desejo a todos um bom evento. Convido para fazer uso da palavra a subsecretária de Recursos Hídricos e Sustentabilidade da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade do Rio de Janeiro, senhora Ana Ashti. Bom dia a todos. Cumprimentando, tia Ju, eu cumprimento toda a mesa. É uma alegria muito grande estar aqui, na Casa do Legislativo, trazendo esse tema que é tão fundamental para o futuro da humanidade. A gente vê hoje, de forma muito crescente, o perigo que o microplástico é no meio ambiente. E aqui nós estamos falando exatamente de como trabalhar para que esse plástico não chegue no meio ambiente. O plástico é usado na economia, ele é um produto importante, e o que a gente quer é que ele vá para o caminho da reciclagem, da geração de trabalho e renda, e não para o caminho que ele vai hoje, que são os nossos rios, que é o nosso ecossistema. Então, o trabalho com a política pública, ele é um trabalho fundamental e que seja realizado em conjunto com diversos atores. A gente tem aqui o sindicato, a gente tem aqui a Casa do Legislativo, a gente está dialogando com a iniciativa privada através da Braskem nesse evento, a gente tem toda a sociedade civil organizada, as cooperativas de catadores, a gente tem uma série de atores que é fundamental para que, junto com o governo do Estado, junto com os governos municipais também, consigamos, enfim, fazer com que o plástico seja encaminhado de forma correta para as vias das cooperativas, através dos catadores, a gente possa efetivamente realizar a reciclagem no estado do Rio de Janeiro em números muito maiores do que a gente tem hoje, e que a gente possa efetivamente, além de gerar renda, tirar esse resíduo hoje do meio ambiente. Eu não sei se todo mundo aqui sabe, mas o Brasil é o sétimo maior contribuinte de plástico para os oceanos. E nós temos cinco ilhas de plástico hoje no oceano. Então, no quesito plástico, no quesito de poluição, nós estamos entre um dos maiores do mundo na matéria do plástico. E aí, qual é o papel que a gente tem aqui no Rio de Janeiro, em especial na nossa região metropolitana, para poder vencer esses desafios? Nós iniciamos agora... O Tiago, o Tiago Pampolha, ele me trouxe mais esse presente que é trabalhar com resíduo. Até então, eu trabalhava com recursos hídricos e educação ambiental. Então, desde janeiro, eu comecei a trabalhar com resíduo também. E nós criamos uma superintendência, não só de resíduos, mas também de economia circular. A gente tem nossa superintendente aqui, Mariana Maia, presente, que vem fazendo um trabalho incrível para que a gente possa trazer a economia circular como uma realidade dentro da política pública do Estado. Criamos um programa, que é o Progrid. É um programa que ele trabalha dentro de uma lógica e de uma visão, desde realmente o encerramento de todos os lixões que existem no Estado, até a economia circular, através da relação com a indústria. Então, trabalhar toda essa cadeia produtiva, desde a produção do plástico, até que esse plástico entre numa cadeia que retorna numa lógica de geração de renda com os catadores. Já em fevereiro desse ano, a gente regulamentou a política estadual de logística reversa, através do decreto 48.354. Quem não conhece, vale a pena, porque ele define as normas no Estado de como vai funcionar a logística reversa. E temos um projeto que vai iniciar agora, que são os polos de reciclagem. Então, são polos que estão conectados com comunidades, comunidades essas de baixa renda, onde a gente tem um trabalho muito grande para poder conseguir fazer com que esse resíduo se organize e seja encaminhado para reciclagem. Então, vão ser quatro comunidades beneficiadas nesse primeiro momento. E temos as 17 acubarreiras que voltaram a operar na Baía de Guanabara. A Baía de Guanabara tem mais de 50 rios, mas 17 são os principais, e essas 17 acubarreiras, elas hoje estão operando, tirando toneladas e toneladas de resíduo desses rios todo santo dia. Então, é impressionante a quantidade de resíduo que a gente ainda recebe e a gente hoje está conseguindo segurar ali na entrada da Baía de Guanabara. Falar muito rapidamente para vocês de um projeto que já tem seis anos, que é o nosso projeto na Rocinha, no Comunidade Recicla. Estou até aqui com algumas pessoas, já vi presentes da Rocinha aqui. E na Rocinha, hoje, a cooperativa está conseguindo retirar 30 toneladas, mais ou menos, por mês de plástico, gerando renda a partir daí. Um dos polos de reciclagem vai ser na Rocinha, e mais do que isso, na Rocinha, a gente vai implementar também uma fábrica de economia circular, vai ser a primeira fábrica de economia circular do Estado, onde nós vamos poder, a partir desse resíduo, desenvolver novos produtos. Hoje, a gente já tem produção de skate, a partir das tampinhas do PET, a gente já tem produção de material para a fabricação de óculos, e outros produtos derivados dessa cadeia circular que já estão acontecendo, já são uma realidade. E nas comunidades, a gente está trabalhando na construção de um projeto financiado que vai ser financiado pelo FECAM, pelo Fundo de Meio Ambiente, com a ideia de a gente ressignificar espaços hoje, onde a gente tem pequenos lixões, pequenas áreas viciadas, a gente ressignificar esses espaços, construir a partir desses espaços outras áreas, como hortas e áreas que a população possa utilizar para outros fins. Finalmente, em relação ao plástico, a gente lançou o programa Retorna Mais, que é um programa que dialoga com a Lei 8473, de 2019. Nós completamos agora quatro anos dessa lei, em 15 de julho, e a meta da lei era alcançar uma diminuição, uma redução de sacolinhas plásticas no ambiente de 70%. Quatro ou cinco municípios alcançaram essa meta, o primeiro lugar foi o município do Rio de Janeiro, conseguiu reduzir em 78% a quantidade de sacolinhas plásticas, que é hoje o nosso maior dificultador quando a gente fala de recursos hídricos. Não dá para a gente desassociar recursos hídricos de resíduos, porque está tudo muito conectado. Eu me lembro que eu estava com o Tiago na conferência da ONU sobre água, em março desse ano, e o Tiago parou e falou assim, precisamos resolver o problema das sacolinhas plásticas. E foi a partir daí que nasceu, Mariana, essa vontade de criar o Retorna Mais, a gente teve muita ajuda do Gladstone, do Simperde, para a gente poder criar esse programa, e é um programa que vai se espalhar por todos os municípios, para que os municípios consigam realmente atingir as metas previstas na lei. A gente precisa impulsionar de forma positiva. E a gente assinou agora também, com o governo federal, o Procatador, que é um programa para a gente fundamental, a gente estava desde maio buscando a assinatura desse programa, a gente fez adesão agora, meu tempo está esgotado, vou terminar no Procatador, e, enfim, eu acredito que realmente que seja um novo momento dessa reconexão da política pública de resíduo, e especial do plástico, com as cooperativas de catadores, e agora é um programa, para os próximos anos, para a gente fazer bastante investimento nas cooperativas, e em todo esse ecossistema, e essa cadeia produtiva do plástico no estado do Rio de Janeiro. Obrigada, e desculpa tomar todo o tempo. Neste momento, convido a todos para assistir ao vídeo institucional da Braskem. Você conhece a Braskem? Presente há três décadas no polo petroquímico de Campos Elísios, em Duque de Caxias, somos uma empresa que colabora com o desenvolvimento econômico e social da cidade, gerando empregos e renda para muita gente. E é no seu dia a dia que nós, da Braskem, estamos. Isso porque a nossa indústria, aqui no município, produz a matéria-prima de produtos químicos e do plástico, utilizado nas mais diversas aplicações na sua rotina, como na conservação de alimentos, em sua cozinha, na limpeza e higiene da sua casa, em calçados confortáveis, nas seringas e em diversos utensílios para a saúde de sua família, nos transportes que te levam aonde for e até mesmo na decoração de seu cantinho especial do lar. Nós temos paixão por transformar a vida das pessoas por meio das nossas soluções sustentáveis da química e do plástico. E muito orgulho de termos uma importante parte da nossa produção aqui em Duque de Caxias. Braskem, paixão por transformar. Gostaríamos de agradecer as presenças da presidente da Ecocria, senhora Tayane Maciel, agradecendo a presença também da diretora de Relações Institucionais Global Advocacy e gestão de crise da Braskem, senhora Renata Blei. Convido agora a subsecretária de Recursos Hídricos e Sustentabilidade da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade do Rio de Janeiro, senhora Ana Aschi, que irá mediar as palestras de hoje. Agradecer a todos novamente. Só para entender a logística, as pessoas que vão agora estar falando vão falar aqui do púlpito mesmo? Bom, então a gente vai iniciar agora... A Fabiana já está aqui, o Gladysson já está aqui. A gente vai iniciar agora, então, a nossa importante mesa sobre o tema do plástico. Eu acho que a gente tem atores importantes... Desculpa. Eu vou chegar lá. A gente tem atores importantes aqui da cadeia produtiva do plástico que vão estar contribuindo com a gente para que possamos aprofundar tudo o que já foi falado aqui na mesa de abertura. Então, a nossa mesa agora vai contar com a participação da Fabiana Quiroga, que já está aqui com a gente no palco, diretora de Economia Circular da Braskem, e vai se falar sobre a jornada da Braskem na implementação da Economia Circular, os negócios gerados e os cases positivos. Vamos ver o que tem de bom saindo aí. O Gladys Tone Santos, presidente do Simperde, vai falar sobre a cadeia do plástico e a importância dela para a economia no estado do Rio de Janeiro. O Carlos Silva estava previsto, mas ele teve um problema com o voo, não conseguiu chegar a tempo. Ele iria falar sobre o futuro dos resíduos e a perspectiva do acordo global do plástico. E aqui eu queria só fazer uma pequena observação, pequena, eu juro, que a gente, como a gente vai ter, não sei quem está acompanhando, mas ano que vem a gente tem o G20 aqui no estado do Rio de Janeiro. E o tema da sustentabilidade é um dos temas cruciais para o debate das 20 grandes nações. E o acordo global do plástico, ele é um acordo fundamental e que esse debate venha e seja feito também durante esse período em que a gente vai estar recebendo as 20 grandes nações, que são nações grandes produtoras e consumidoras de plástico. Bom, depois a gente vai ter, e aí eu queria convidar aqui para participar conosco da mesa, Valéria Pereira Bastos, Valéria é professora do Departamento de Serviço Social da PUC-Rio, Valéria é também socióloga, e já há muitos e muitos anos, posso falar assim, Valéria? Quantas décadas? Vem aqui com a gente, Valéria. já trabalha com a inclusão socioeconômica de catadores e catadoras de matérias recicláveis na logística reversa. Valéria é um... é uma sumidade aqui para a gente e vem ensinando muita gente lá na Secretaria de Meio Ambiente também. Valéria, uma só nós aqui, por favor. E aí, sem mais delongas, passar a palavra para a Fabiana Quiroga, para ela contar um pouquinho para a gente, Fabiana, como é que vem sendo feita essa gestão da economia circular na Braskem? Apresentação? Fabiana tem apresentação, tá, gente? Vocês estão me vendo bem por aqui? Gente, me desculpa que eu não estou muito acostumada nem com o microfone, mas espero que... Enquanto vai sendo colocado aqui minha apresentação, eu vou começar falando aqui no início sobre o plástico. Foi bastante colocado aqui pelos meus colegas a importância do plástico em diversas aplicações. E eu trago alguns exemplos do quanto o impacto é positivo na sua utilização. e ele faz parte necessária para o desenvolvimento sustentável. Então, o próximo slide traz o exemplo da embalagem, o quanto uma embalagem que representa dois gramas de plástico, ele pode estender a vida útil da carne, do pepino, mais de 26 dias da carne, por exemplo, o que evita emissões e evita o desperdício. Quando a gente fala de agronegócio, o quanto trouxe de eficiência, performance, menos utilização de defensivos agrícolas utilizando o plástico. No transporte, reduziu muito, exatamente pela sua leveza, o peso, e com isso trouxe muito menos emissões de CO2. No próximo slide, eu trago alguns exemplos na saúde. A gente viveu isso durante a pandemia, o quanto foi de extrema relevância a utilização do plástico para trazer menos risco de contaminação, muito mais acessibilidade, proteção. E essa é evidente, a importância do plástico, mas a gente tem falado do seu impacto, quando a gente olha no próximo slide. O impacto que ele tem trazido para o meio ambiente, exatamente porque, infelizmente, estima-se que somente 10% de todo o plástico produzido no mundo é encaminhado para reciclagem e é reaproveitado. Se a gente passar para o próximo. E é exatamente por isso que, infelizmente, a imagem do plástico é atrelado somente ao impacto negativo. Muitas vezes as pessoas falam vamos eliminar o plástico, mas se a gente eliminar o plástico, a gente deixa de ter vários benefícios, tanto o nosso, na pessoa física, mas também para o próprio meio ambiente, como eu mencionei há pouco tempo atrás. E, às vezes, as decisões que a gente toma, a gente não olha outros impactos. Então, muitas vezes, você toma uma decisão porque gera menos resíduos por um outro produto, e esse produto pode trazer outros impactos. Se a gente puder passar para o próximo. E eu trago um exemplo do estudo que a gente fez sobre a questão do canudo, que foi muito discutido, da eliminação do uso do canudo plástico. Porque, infelizmente, ele não é descartado adequadamente, não entrava na cadeia de reciclagem, e isso está gerando grandes impactos. A gente fez um comparativo da questão do impacto na hora que você utiliza um canudo reutilizável, mesmo utilizando mais de 500 vezes, porque tem a questão do peso versus o quanto você utiliza de água para lavar novamente este canudo. Esse é só um exemplo, não vim aqui fazer defesa de uma aplicação ou de outro produto, mas é muito mais para que a gente troque, de fato, informações, avalie o todo para uma tomada de decisão quando se define uma legislação. Porque, muitas vezes, a gente fala de biodegradável também. Quando você biodegrada, você não está entrando o produto novamente no processo produtivo, você está perdendo o material. E ele, em alguns deles, ao degradar, também tem emissões. Então, esta avaliação mais ampla, uma análise de ciclo de vida para tomar uma decisão, é o ponto que a gente sempre faz de provocação para que a gente tome uma decisão olhando todos os impactos. Aí o próximo slide. E todos esses impactos estão baseados em uma economia que é linear. Extração, utilização, descarte. E há muitos anos. E do ponto de vista de consumo, a gente cada vez querendo consumir mais, descartar. E é exatamente por isso que a gente está vendo os efeitos. Escassez de recursos. Agora, em agosto, a gente já consumiu mais recursos do que o planeta é capaz de produzir. E a gente precisa, de fato, mudar essa realidade, que é o próximo slide, quando a gente fala de economia circular. O que é, então, a economia circular? É uma economia que visa eliminar o desperdício, a poluição, o que é resíduo passa a ser uma nova matéria-prima para um processo produtivo. E que você tem essa dissociação de crescimento com o consumo de recursos finitos. Você pode utilizar os recursos que já estão disponíveis, ampliando, assim, a reciclagem. E aí você pode, dentro da economia circular, a reciclagem é um caminho, mas, antes disso, você tem a questão de redução, reuso, reparo e reciclagem, para que a gente, de fato, mantenha esse ciclo. E, quando a gente olha o próximo slide, é especificamente sobre a economia do plástico, os caminhos que a gente tem para ele. Além do reuso, a reciclagem mecânica, que é a tradicional, que a gente conhece hoje, que você tritura o plástico, lava e transforma em plástico novamente. Tanto do resíduo industrial, quanto do resíduo pós-consumo, que tem nas nossas casas. E também há um avanço muito grande da indústria na busca de novas tecnologias. Porque a gente tem que ampliar, de fato, o índice de recuperação desses materiais. E é onde a gente tem desenvolvido soluções para substituir a matéria-prima, hoje, da indústria, que vem muito do petróleo, então, da matéria-prima fóssil, por matéria-prima que seja circular, ou seja, transforma um resíduo novamente em uma matéria-prima lá no início do processo produtivo, como também matérias-primas advindas, renováveis, que seria, por exemplo, óleo de cozinha, como matéria-prima para o novo processo produtivo, pensando no impacto amplo de você ter soluções circulares e renováveis. O próximo slide. E o que eu queria destacar, por que é tão importante essa questão de inovação em tecnologia? Porque, quando a gente olha a União Europeia, que acaba sendo referência para a gente, os principais países, Noruega, Alemanha, a gente está falando na ordem de 40% a 45%, o índice de reciclagem. E, em grande parte, incinerada, a diferença incinerada. Então, a gente tem uma oportunidade aqui de ampliar, eu já vou falar do índice de reciclagem no país, aumentar o índice de reciclagem no Brasil de mecânica, mas também desenvolver novas tecnologias para continuar utilizando o plástico. E o próximo é o índice de reciclagem do país. A gente está falando, saiu agora, esse resultado da Maxi Kim, ela faz esse acompanhamento ano a ano, a gente aumentou para 2022, esses dados, 1 milhão e 100 de toneladas de plástico reciclado, pós-consumo, a gente está falando só de pós-consumo, que representa em torno de 25% do índice de reciclagem. Então, a gente tem a oportunidade de aumentar tanto o índice global, como, dependendo de cada material plástico, a gente tem diferentes, a gente tem níveis diferentes de reciclagem. Então, tem uma oportunidade aqui de a gente, de fato, seguir evoluindo. E aí eu passo agora a falar mais sobre os casos, que era o meu objetivo, mas eu quis trazer um pouco de dados para a gente entender qual é o cenário, que é a posição que, então, a Abraskem tem se colocado diante deste cenário, dessas oportunidades de a gente desenvolver, pode mudar, avançar, tanto em matéria-prima renovável, isso é importante, porque quando a gente fala de mudanças climáticas, a gente endereça esse ponto, tendo uma solução que captura CO2, a gente tem resina, adivinha da cana-de-açúcar, então, dentro ali do início da cadeia, passando por um processo produtivo com menos emissões de CO2 e geração de resíduos, e trabalhando com a cadeia, a gente sempre fala, para você ter uma economia circular, a gente precisa de cooperação, então, junto com os nossos clientes, pensando no design, quanto é importante você pensar na embalagem lá no início, na concepção, quantas embalagens são bonitas, coloridas, e depois chega nas cooperativas, não tem valor, não tem mercado, então, essa conexão do design, do que é que tem mercado para os nossos clientes, é algo que a gente tem trabalhado dentro do Cazulo, que é o nosso lab de conceito, de design circular, e quando a gente olha na cadeia, a gente tem um programa, o programa Ser Mais, que é um programa que a gente tem há mais de 12 anos, de apoio às cooperativas de catadores, que buscam aumento de renda, dando treinamento, equipamentos, e condições melhores para que a gente aumente este volume de material, e é este material que a gente tem buscado encurtar a cadeia, fazer a compra, e entrar no mercado de reciclagem, tanto mecânica, quanto química, que eu passo para o próximo slide, dizendo, a gente vem avançando em diversas ações, tanto no desenvolvimento de produtos circulares, ou seja, com conteúdo reciclado, tecnologia, educação, sem educação a gente não vai avançar, tem que ter o consumo consciente, o descarte adequado, e o design circular, pensando desde o início. E o próximo, a gente traz alguns exemplos aqui de aplicações dos nossos materiais reciclados, e em parceria, então a gente, com a Lormac, a gente fez o tanquinho com o material reciclado, Tramontina, a cadeira, com sempre livre, a gente fez a embalagem dos absorventes, a embalagem de óleo lubrificante com a MUV, mostrando que o reciclado tem valor. Essa é uma mudança de concepção importante para você conseguir valorizar o reciclado, com isso trazer valor para a cadeia, e conseguir, de fato, uma transformação. E que é um grande desafio que a gente está vivendo hoje, quando você tem uma resina mais barata, e traz todo um impacto negativo para a cadeia, para os catadores, para a própria indústria de reciclagem que a gente está enfrentando hoje. Então, essa valorização e reconhecimento também para criar demanda é importante. O próximo são alguns exemplos de soluções que a gente desenvolveu pelo design, trazendo, quando a gente fala monomaterial, é ter soluções com um único material, um único tipo de plástico para facilitar a reciclagem. Então, materiais hoje que eram produzidos com mais de um material, a gente vem desenvolvendo soluções para facilitar a reciclagem. O próximo. E um ponto importante que a gente tem trazido é o quanto, além de interessar os resíduos plásticos, o reciclado pode trazer de efeito positivo em termos de emissões, porque ele emite menos do que quando é produzido a resina virgem. Então, a gente está falando dos nossos grades hoje, comparado com a resina virgem, a gente tem até uma redução de 50% no processo produtivo de emissões de CO2. Próximo. E aí, a Braskem, para gerar esse produto com qualidade, a gente entendeu que era importante aumentar a capacidade produtiva com qualidade no país. Então, a gente fez dois movimentos, esse primeiro que foi o investimento no interior numa planta de reciclagem, e a segunda que é para 14 mil toneladas, e o segundo slide, eu trago um movimento de aquisição de 60% de um reciclador, que é a WISE, para trazer conhecimento, é um mercado novo, a gente vem aprendendo para que a gente consiga acelerar, ter mais capacidade, mais conhecimento, mais volume colocado no mercado para buscar essa transformação. E o próximo slide, eu trago a parte de inovação em tecnologia, a gente ampliou o nosso centro de tecnologia e inovação aqui no Brasil, em Triunfo, para trazer esse aspecto de reciclagem e sustentabilidade, desenvolver os produtos para trazer valor de fato para o mercado. E o próximo. E a parte de reciclagem química, esse ponto, a gente tem trazido essa informação na maior parte dos lugares para dizer ela é complementar a reciclagem mecânica, que significa utilizar resíduos que não são reciclados mecanicamente, em geral, principalmente os flexíveis, os misturados, os salgadinhos, que é o BOPP, que hoje não recicla mecanicamente para não ter mercado. A gente conseguiu utilizar este material, então, gerar renda, gerar oportunidade para a cadeia e transformá-lo naquela matéria-prima que antes vinha do petróleo, em uma nova matéria-prima e, com isso, a gente gera a mesma resina virgem. Então, para aplicação também, você não tem restrição, nem para contato com alimento, nem questão de cor. Então, isso amplia a cadeia. Então, do ponto de vista de legislação, de reconhecimento, é importante a gente trazer essa informação e a gente tem atuado de diferentes frentes. Ou Open Innovation, com parcerias com outras empresas para acelerar esse desenvolvimento, com o Senai, que a gente tem desenvolvido um catalisador para acelerar esse processo, ou parcerias com empresas que possuem a tecnologia para a gente avançar. A gente tem desenvolvido internamente também tecnologias para reduzir emissões, ou seja, ter essa transformação e ter um efeito mais positivo, para que a gente consiga acelerar, desenvolver e trazer oportunidades para esse mercado do plástico circular. O próximo eu trato rapidamente de várias ações de engajamento, não é simples, mudar o comportamento das pessoas e o reconhecimento da necessidade de descartar adequadamente. A gente tem alguns programas, então tem o Plastitroque, que é junto às nossas comunidades, em que troca o resíduo por kits de limpeza, produtos da cesta básica, para trazer esse conceito de que tem valor o resíduo e você traz também um impacto positivo para as pessoas. A gente esteve no Rock in Rio recolhendo todos os resíduos e fazendo a troca por brindes para mostrar essa questão do valor e sempre falando do consumo consciente. A gente esteve agora no último festival, que foi em São Paulo, com copos reutilizáveis. Então, aquilo que é possível reutilizar, a gente também incentivando para gerar menos resíduos. E, acho que tem mais um último slide. Eu termino aqui. Minha última mensagem, então, agradecer a oportunidade de a gente estar aqui conversando. Acho que a gente está cada vez mais próximo de ter políticas públicas que incentivem os investimentos em reciclagem, inovação, tecnologia, para que a gente tenha também um impacto social. O plástico é um dos materiais que mais gera renda para as cooperativas. Então, agradeço a oportunidade e fico aqui à disposição para o debate. Muito obrigada, querida. E é impressionante a gente ver como o desenvolvimento sustentável do Estado do Rio de Janeiro pode passar, sim, por uma cadeia de reciclagem. Eu recebi agora aqui a informação do relatório da Central de Custódia, o relatório preliminar de 2022, e o Estado do Rio de Janeiro, diferente dos outros estados, ele tem 33% da reciclagem advinda do plástico. Então, é sim, realmente, é um indutor de desenvolvimento sustentável do nosso Estado. E a gente, para saber um pouquinho mais a respeito da cadeia produtiva, do plástico, eu queria chamar aqui, então, para conversar conosco o Gladstone, que é o presidente do sindicato do Simperge. Só que, antes, Gladstone, me perdoe, porque tem algumas ponderações, algumas ponderações que eu gostaria de fazer ainda em cima da palestra, da primeira palestra. Perfeito. Para a gente não perder aí, até peço desculpa, que eu costumo fazer intervenções. Bom, o que a gente verifica é que o grande desafio é ampliar a reciclagem. Esse é um dos grandes gargalos que nós temos hoje, porque só 10% do que é utilizado do plástico retorna para a reciclagem. Então, aí eu faço uma pergunta oportuna para que pudesse ser respondida. Como é que a gente pode criar uma cadeia de reciclagem que permita uma retomada de decisão mais elevada? A gente, ao decorrer da palestra, eu sou professora pedagoga também, e a educação, as pessoas pensam, logo quando se fala de educação, pensa só na sala de aula em si, aquele quadradinho fechado, que é um espaço superimportante na vida de qualquer indivíduo, mas a educação, ela precisa estar permanentemente, constantemente na vida de todo cidadão no seu cotidiano. Então, parte disso é da educação, e a gente pode falar também da sala de aula, que é importante, porque a garotada, a meninada, a juventude, eles conseguem transmitir isso dentro de casa de uma forma muito potencial, mas aí eu gostaria de saber de que forma a gente consegue, e aí fica também para a Secretaria de Estado, que já vem fazendo seu papel, vem trabalhando, mas a gente verifica também que é um debate, e é uma ação que não depende unicamente das ações do governo e das empresas de um modo geral, mas como a gente pode, o que a Braskem tem pensado nesse sentido de ampliação dessa reciclagem, 10% é muito pouco, e nós entendemos, eu venho da pobreza, o quanto simboliza a reciclagem para a cadeia produtiva e de empregabilidade do terceiro setor. Deputada, antes de mais nada, para a gente poder enriquecer o debate, quando a gente fala dos 10%, 10% do que a gente produz, só que a gente tem nesse global, e eu vou ter oportunidade de mostrar um pouco melhor isso na minha apresentação, que desse total que é produzido, muito do que é produzido é produzido com a expectativa de que esse plástico dure a vida toda. Então, quando a gente produz, por exemplo, um painel de carro, a gente tem uma expectativa que isso dure muitos anos. A gente não quer descartar ele para ser reciclado amanhã. E, obviamente, no caso, por exemplo, das embalagens, que são aqueles produtos que a gente usa, compra, por exemplo, um exemplo, compra um shampoo, ele vem embalado num frasco plástico. E aí, esse shampoo, eu vou usar ele ali durante um período e depois, quando o shampoo acaba, a gente descarta aquele shampoo ou uma garrafa de refrigerante. Esses produtos que têm uma vida útil menor já é em torno de 30%, 35% de tudo que é produzido de plástico. Então, quando a gente fala que recicla 10%, já é 30% daquilo que tem uma vida útil curta, que é aquilo que a gente compra e descarta num prazo curto. Então, esse é um ponto, que é um ponto que é importante quando a gente fala de plástico, tem todo tipo de plástico. tem o plástico de vida curta e tem aquele plástico que a gente gostaria, quando a gente compra um tubo de PVC para colocar dentro da parede da nossa casa, a gente não pretende reciclar ele nunca. A gente pretende que ele dure a vida toda. Então, esses são alguns pontos que a gente precisa trazer também para a discussão. A segunda questão é a seguinte, no Rio de Janeiro, nós temos uma das maiores plantas da América Latina de reciclagem de PET, por exemplo. A gente pouco fala sobre isso. E temos outras empresas de reciclagem também bastante importantes. E para essas indústrias faltam matéria-prima. E a gente vem falando aqui da importância da reciclagem e a gente tem indústrias instaladas no Rio de Janeiro que precisam da matéria-prima, que é o resíduo que a gente usa e descarta e esse resíduo não chega na indústria. Então, as discussões realmente giram em torno de como fazer para que esse resíduo que a gente descartou consiga atingir a indústria. E eu acho que não há dúvida que a gente precisa criar essa cadeia. Não tem como eu levar o resíduo do xampu lá na indústria da reciclagem. Então, a gente precisa da cooperativa. Durante muitos anos a gente falou sobre a coleta do lixo urbano e durante muitos anos a gente falou sobre isso. A gente já hoje, vou ser franco com a senhora, a gente não fala mais sobre isso, não fala mais sobre a coleta seletiva, porque eu acho que a gente não vai conseguir resolver esse problema através da coleta do lixo urbano. A gente tem que resolver isso entre nós, entre a população, entre os cidadãos, entre a conscientização, entre a educação, a consciência da necessidade de descartar corretamente a sociedade e a indústria. E a gente tem que colocar, na verdade, no meio dessa cadeia algumas responsabilidades. Uma delas é, por exemplo, o supermercado que me vendeu o xampu que tem que colocar lá um ponto de entrega voluntária. Tem uma lei aprovada por essa casa. Eu fui lá no supermercado e comprei o xampu. Eu vou lá comprar outro xampu porque o meu acabou. O que eu faço com o meu frasco vazio? Porque eu não posso ir lá no supermercado quando eu for comprar o outro xampu e entregar no ponto de entrega voluntária, que está lá no estacionamento do supermercado, instalado, e por trás desse ponto de entrega voluntária ter uma cooperativa ganhando dinheiro com isso. Então, isso é um exemplo. São esses exemplos que já existem leis para isso. Na verdade, essa é a lei do nosso vice-governador. Precisa regulamentar. Então, coisas como essa precisam entender. E aí, sem dúvida nenhuma, as escolas são o melhor caminho. Porque eu consigo entender como é que a gente faz mudar a consciência das crianças. Dos mais velhos vão ser mais difíceis. Talvez ensinar os mais velhos vão ser através dos seus netos, dos seus filhos. e a gente tem que mudar a educação das crianças nas escolas. Eu acho que esses seriam bons caminhos. Agora, com certeza, o problema da reciclagem e da destinação correta do resíduo, ele é uma questão de educação. E, com certeza, proibir não educa. Isso eu escuto desde criança. A gente precisa educar e não proibir. Outro entrave, bem rapidinho aqui, mas eu preciso fazer essa intervenção, é a entrada discriminada de materiais que, aos nossos olhos, são plásticos, vindo de importações, que não são produzidos aqui, vêm de fora. Em cada esquina a gente vê muitos desses produtos e que a maioria deles, às vezes, não são possíveis de reciclagem, porque a gente nem sabe qual é a origem desse produto. E aí não perpassa nem pelo governo do Estado nem pela Assembleia Legislativa para legislar. E aí acaba sendo também uma questão federal de como fazer para que a gente possa fazer a possível reciclagem, que aí é realmente uma discussão que envolve o governo federal, porque de onde vem esses produtos, da importação? Qual a origem desses produtos, que a maioria das embalagens deles nem trazem, quando trazem informações muito pequenas? Então, acho que é um outro grande desafio, porque toda esquina tem esses produtos que vêm de fora e que a gente acaba perdendo aí o controle, tanto a secretaria, o governo do Estado em si, e também a Assembleia Legislativa para legislar a partir disso aí. Quando eu mencionei os 10% é o global e o que a gente tem, pelo menos o último dado, é os 25% da Maxi Kim, que considera o vida curta, ou seja, aquilo que é gerado, produzido naquele ano e gera o resíduo no ano, como também de vida média e longa, que é um percentual menor que você, em cinco anos, tem uma durabilidade, por exemplo, geladeira, que pode chegar a 10 anos, enfim, que você tem depois a geração de resíduos e a gente está falando de 25%. O que não é suficiente, porque acho que a gente tem que aumentar. Concordo, acho que assim, ainda discordo um pouquinho, acho que a gente tem que avançar em coleta seletiva e a obrigatoriedade, por exemplo, de aterro, de fazer separação no aterro. A gente tem alguns aterros implementando separações e que fazem contratações de pessoas para fazer a separação manual, então tem uma oportunidade de geração de emprego, então a obrigatoriedade da coleta seletiva ou da separação no aterro para gerar mais volume e gerar oportunidade de emprego, para mim é um caminho para ter mais volume disponível. E o outro caminho que eu queria só complementar é que assim, não vai adiantar ter também o resíduo e não ter a demanda. E a gente, o que a gente está sofrendo hoje? Quando a resina cai muito o preço, ou seja, o plástico fica muito barato, fica muito difícil a sustentabilidade da cadeia de reciclagem como um todo. e o custo da reciclagem não tem nenhuma relação com a resina virgem, ou seja, a vinda do petróleo, nenhuma. E ela está sofrendo, todas as cooperativas estão sofrendo no nosso programa porque não tem demanda para vender ou o preço caiu tanto que não se justifica a coleta. Então a criação da demanda é importante, por isso que a gente defende, acho que estou aqui para, porque acho que é um caminho de obrigar o uso de reciclado no produto final, ou as empresas comprovarem que usam material reciclado em um determinado percentual que vá aumentando e escalando mas que a gente crie de fato essa demanda porque você fecha do início da coleta disponibilidade de produto e na outra ponta a demanda para que aumente a reciclagem. E aí, trazendo também, só complementando esse debate, a importância dos municípios nesse processo que tem a competência, que tem a competência do trabalho com resíduo e que devem executar a coleta seletiva. e que a partir do programa do Procatador você ainda tem ali um incentivo grande para que o município contrate as cooperativas para que realizem a coleta seletiva. Então, isso é uma política pública que conecta governo federal, governo estadual, governo municipal para que a gente possa realmente transformar esse número da coleta seletiva no Estado e que a gente consiga ter mais resultado ainda. Gladstone, eu passo a palavra para você, fique à vontade também para comentar os nossos comentários aqui, passo a palavra para a sua fala. Obrigada. Obrigado. A gente tem uma apresentação também, se a gente puder. a gente vai falar um pouquinho sobre a cadeia de transformação de plástico e a importância da cadeia para a economia do Estado do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, na verdade, ele é responsável pela produção de quatro quintos do petróleo do país. Então, é aqui no Rio de Janeiro que temos as principais bacias de petróleo do país e aqui no Rio de Janeiro que a gente tem a produção de petróleo e gás, a concentração de 85% do petróleo e gás de todo o país. Esse número é o número do ano passado O gás ainda não é totalmente explorado, a gente ainda tem problemas para transporte e canalização do gás, então, grande parte do gás que a gente poderia estar usando ainda é reinjetado nos poços, mas a produção do petróleo é concentrada aqui no nosso Estado. E aí, passando, nós temos no Rio de Janeiro queria só interromper e cumprimentar o presidente do Sindicato da Indústria Química, Isaac Plastro, obrigado pela presença. nós temos aqui no Rio de Janeiro uma importante participação da primeira geração dos petroquímicos básicos, então, aqui, principalmente na região de Duque de Caxias, ali na refinaria, com a presença da Petrobras, da refinaria Duque de Caxias, a gente tem a produção de matérias-primas básicas para a indústria de resinas. Então, nós temos no Rio de Janeiro a presença da primeira geração, como nós chamamos, que é a produção da matéria-prima para a petroquímica. E aí, passando também para o próximo slide, no Rio de Janeiro, nós também temos a presença da segunda geração. No próximo slide, por favor. Isso. A segunda geração, como nós chamamos, é a petroquímica. O Brasil, ele tem praticamente quatro polos petroquímicos. Um na Bahia, em Camaçari, outro aqui no Rio de Janeiro, outro em São Paulo e outro no Rio Grande do Sul, em Triunfo. Isso é uma estratégia antiga dos governos, na época onde a Petrobras participava também desse processo. e aqui no Rio de Janeiro, nós temos, digamos, a sorte de ter estrategicamente localizado um polo petroquímico e a presença de uma petroquímica produzindo a resina plástica a partir do eteno produzido na primeira geração, a partir do gás produzido na extração aqui na costa do Brasil. A petroquímica do Rio de Janeiro, diferente das outras petroquímicas, ela produz o polietileno e o polipropileno a partir do gás, que é uma produção mais moderna, diferente das outras localidades, que é produzida a partir da nafta líquida. Então, ela é mais moderna, ela é mais viável economicamente, e isso está aqui no Rio de Janeiro. quer dizer, nós temos também essa sorte de termos a petroquímica mais moderna instalada no país. E aí, no próximo slide, vem a indústria da terceira geração, que é a indústria de transformação, que vai lá, compra a resina petroquímica, o grãozinho, a matéria-prima, e produz os produtos termoplásticos, os produtos, e aí, em vários processos, o processo de sopro, injeção, extrusão de perfil, extrusão de filme, vá conforme, enfim. O Rio de Janeiro, há 20 anos atrás, 23 anos atrás, éramos o segundo estado no ranking nacional da indústria de transformação de plástico. A gente perdia para o estado de São Paulo. Hoje, 20 anos depois, 25 anos depois, o Rio de Janeiro ocupa o sexto lugar. Isso não é muito diferente do restante da indústria de transformação. O Rio de Janeiro também perdeu algumas posições importantes que tinha, por exemplo, na indústria farmacêutica. A gente tinha, aqui no Rio de Janeiro, o polo da indústria farmacêutica, ali em Jacarepaguá, nas Estradas Bandeirantes, e foram todos embora, todos, apesar do Rio de Janeiro ter um importante polo de formação de mão de obra, importantes universidades, importantes faculdades, importantes centros de pesquisa, a Fiocruz, a COP, apesar do Rio de Janeiro estar do lado ter um porto, ter um aeroporto internacional para trazer matérias-primas importadas, apesar do Rio de Janeiro num raio de 500 quilômetros ter mais de 50% do mercado consumidor do país, apesar do Rio de Janeiro ter tudo isso, a gente perdeu a nossa indústria. e a gente perdeu essa indústria por uma questão de não ter se preocupado em oferecer competitividade tributária, como outros estados ofereceram. então as indústrias foram embora. A indústria farmacêutica em peso se mudou para o centro-oeste, foi para Goiás. Goiás não tem porto, não tem aeroporto, tem mercado consumidor, o custo de logística tremendo, mas as indústrias farmacêuticas foram para Goiás, porque lá encontraram competitividade tributária. A indústria de transformação de plástico também não foi diferente, ela se espalhou pelo país, as que tínhamos aqui foram embora, e as novas que se criaram não vieram para o Rio de Janeiro. E aí a gente perdeu o segundo lugar para o sexto lugar. O que isso é ruim para o Rio de Janeiro? Porque há 20 anos atrás o Rio de Janeiro era o segundo mercado consumidor. E hoje a gente continua sendo o segundo mercado consumidor. A diferença é que a gente aqui tem o petróleo, tem a petroquímica, produz a resina, exporta a resina para Minas, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, e a gente importa o produto acabado, porque a gente continua consumindo o plástico. E aí a diferença é que o Rio de Janeiro tem um problema de balanço econômico. econômica. A gente exporta a resina por dois dólares e vai lá e importa o produto acabado com todo o valor agregado da indústria de transformação por cinco, seis, sete dólares. E o dinheiro do Rio de Janeiro vai para os outros estados. Isso acontece com a indústria de transformação do plástico e acontece com a indústria farmacêutica e acontece com todo o resto. E essa casa, sensível a isso, no ano passado, aprovou uma lei de benefício para a indústria de plástico e para outras indústrias de embalagem. Papel, papelão, vidro. E a gente ainda está agora um ano e alguns meses depois buscando a regulamentação dessa lei. A lei está aprovada, a gente ainda não conseguiu regulamentar ela no Executivo, na Secretaria de Fazenda e a gente está trabalhando nisso para que a gente consiga botar essa pauta e tentar atrair essas indústrias de volta para o Rio de Janeiro. A gente não quer trazer as indústrias de outros estados, a gente só quer trazer de volta a indústria do Rio de Janeiro, o que a gente perdeu, porque isso é uma questão de recuperação do desenvolvimento econômico do Estado do Rio de Janeiro. E aí, mais uma página. Por que a indústria de transformação é importante? Por que a gente defende isso? Esses números, a indústria de transformação é a quarta maior indústria, a indústria de transformação de plástico, é a quarta maior indústria empregadora do Brasil, não é no Rio, mas é a quarta maior do Brasil. Ela pode ser aqui no Rio também. Ela é a segunda que paga os melhores salários. Como é que a gente faz essa conta? Caged, total de salário pago por atividade de indústrias de transformação, dividido pelo número de vagas ocupadas. A melhor média salarial, a segunda melhor média salarial é a indústria de transformação de plástico, está lá no Caged. E a sétima melhor em termos de valor adicionado. O valor adicionado é aquele que eu comentei que você vende o polietileno por dois dólares e compra um para-choque de carro por 120 dólares o quilo. Então eu adicionei num para-choque 118 dólares no quilo. Isso é valor adicionado. E a indústria de plástico é a sétima que mais adiciona valor. O próximo slide. Aí são alguns números. No Brasil nós temos 11 mil indústrias de transformação de plástico. Aqui no Rio de Janeiro nós temos 480. 4%. nós geramos a indústria de plástico gera no Brasil 343 mil empregos aqui no Rio de Janeiro 12 mil e 600. E a gente pode melhorar esse cenário oferecendo para a indústria de transformação a competitividade tributária que ela tem nos outros estados. Um exemplo rápido só para ilustrar. Por exemplo, nós não temos aqui no Rio de Janeiro nenhuma indústria que produz copinho descartável. Mas a gente consome copinho descartável. Sendo bom ou sendo ruim nós consumimos copo descartável. E aí vai um caminhão da Braskem daqui do Rio de Janeiro lá para Santa Catarina produzir copo com 30 toneladas. e o mesmo caminhão volta de Santa Catarina com 3 toneladas de copinho descartável. Alguém já segurou uma caixa de copo descartável? Não pesa nada aquilo. Aí volta um caminhão com 3 toneladas. O que esse cara paga de frete para trazer esse caminhão para cá? Qual a proposta? Porque esse cara lá de Santa Catarina que produz copo descartável em Santa Catarina qual é o mercado dele aqui no Rio São Paulo Espírito Santo e Minas? É 30% da fábrica dele? Então por que ele não traz 30% da fábrica dele e instala uma fábrica aqui no Rio de Janeiro? Ele continua com o mesmo tamanho da fábrica com o mesmo número de máquinas só que ele traz 30% e instala aqui no Rio de Janeiro. Isso vai ser bom para o Rio de Janeiro vai ser bom para o povo do Rio de Janeiro vai se gerar emprego no Rio de Janeiro e nós vamos continuar consumindo o copo que a gente consumia ele continua com o mesmo número de máquinas e a gente tem menos caminhões vindo de Santa Catarina para cá já é uma ajuda próximo próximo slide isso aqui aqui é só para a gente ter uma ideia para cada milhão que a gente adiciona na produção de plástico para cada milhão de reais então se nós conseguirmos trazer uma nova indústria de plástico aqui para o estado do Rio de Janeiro e essa indústria de plástico que a gente conseguir trazer para o Rio de Janeiro gerar um faturamento de um milhão essa empresa gera 29 novos empregos ela aumenta 3,350 milhões na produção total da economia porque quando ela gera aquele um milhão de faturamento junto com aquele um milhão vem mais um monte de outras coisas agregadas naquele um milhão e ele aumenta um milhão e trezentos no PIB porque aí junto com aquele faturamento de um milhão daquela empresa gera o aumento da compra de uniformes da compra de alimento da compra de refeição da compra de papelaria de tudo que gera aquela empresa ali naquele entorno próximo slide e aí eu queria falar sobre o tema mais importante que é a indústria da quarta geração que pouca gente falava até agora mas a indústria da quarta geração que é a indústria da reciclagem que é o tema principal desse nosso encontro os números estão muito pequenos mas eu vou ajudar vocês a verem aqui o ciclo de vida verde o verde claro é o ciclo curto é aquele produto que foi produzido que ele só tem um ano até um ano de vida útil e aí o canudinho de refrigerante talvez ele tenha só 10 minutos de vida útil ok mas de um minuto até um ano de vida são todos os verde claros o verde escuro são os ciclos de vida de um a cinco anos e aí tem 18,9% daquilo que foi total produzido e os produtos que tem vida útil acima de cinco anos que é o caso da geladeira do painel do carro do para-choque são 41,1% dos produtos que foram produzidos de plástico então quando a gente fala da produção do plástico e fala do descarte do descarte rápido é daquele produto que o levou um minuto para ser consumido a seringa descartável que ninguém vamos combinar é contra a seringa descartável a seringa descartável teve um minuto de uso ninguém usa a seringa mais do que um minuto ela é um produto de plástico descartável ela está ali nos 40% junto com o frasco do shampoo junto com os produtos que levaram um ano para serem descartados aquilo ali a gente tem que achar uma solução para aquele descarte ir parar na indústria da reciclagem que não funciona em três turnos em 24 horas porque falta o resíduo chega lá como matéria-prima é isso próximo eu acho que acabou muito obrigado gente obrigada Gladstone queria também aqui Gladstone te fazer uma pergunta muito rápida porque eu entendo que a lei 4178 ela cria também um incentivo fiscal aqui no estado do ponto de vista da cadeia produtiva da reciclagem pode contar um pouquinho para a gente sobre isso tá, tá indo Oi sem dúvida Ana a lei 4178 é uma lei de incentivo de CMS para a cadeia de reciclagem não só do plástico mas como do plástico papel, papelão alumínio é uma lei na verdade de 2003 2003 isso e a gente conseguiu em 2019 no meio da pandemia eu vou dedicar aqui também metade desse mérito ao meu amigo Edson Freitas tá ali quietinho é nosso vai ter vai entrar e sair vários presidentes mas ele é o nosso eterno presidente da associação de recicladores aqui do estado nós conseguimos fazer uma modificação também mérito do deputado Carlos Mink permitindo que a lei precisa de uma habilitação na Codin e a gente conseguiu uma alteração na lei para dar serenidade na Codin então quando nós nos deparamos com a lei em 2019 de 2003 a 2019 tinham 4 empresas concedidas habilitação e hoje tem mais de 60 empresas com habilitação concedida é o melhor benefício fiscal que um estado poderia ter concedido para uma indústria de reciclagem e é o melhor do país o Rio de Janeiro nesse ponto está de parabéns e se alguém quiser montar uma indústria de reciclagem aliás se a Braskem quiser montar uma segunda indústria de reciclagem ela tem que vir para o Rio de Janeiro isso aí é importante a gente falar isso para que todos saibam que existe esse incentivo fiscal e que o estado tanto a casa legislativa quanto o executivo estão trabalhando em conjunto exatamente para que a gente possa potencializar esse incentivo eu já vi que a Tia Ju levantou aqui acho que ela quer falar também passar a palavra só um segundinho Tia Ju eu falei da Braskem e como a Braskem está aqui do meu lado eu fico muito feliz porque até algum tempo atrás a gente tinha uma questão porque a Braskem a posição da Braskem era de uma indústria de resinas virgens e como que a gente defende reciclagem ao lado da Braskem porque cada quilo de produto reciclado que entrasse no mercado era menos um quilo que a Braskem comercializaria de produto virgem então a Braskem seria um concorrente da reciclagem e hoje a Braskem está de braços dados com a reciclagem porque a reciclagem se tornou um negócio da Braskem e a gente tem hoje a Braskem como um parceiro da reciclagem e ela está aí por aí montando plantas de reciclagem no Brasil e a gente torcendo para ela vir para o Rio de Janeiro também viu Ana vamos conversar bom já viu minha inquietude primeiro eu queria antes de fazer aqui a minha provocação informar a todos que vocês receberam uma fichinha que são fichinhas para perguntas aos palestrantes todos vocês estão com essas fichinhas aí que foram distribuídas e o fórum irá solicitar algumas dessas fichas a partir do fórum para que sejam respondidas e as demais todas serão respondidas é claro que não serão respondidas todas aqui algumas aqui e todas as outras serão respondidas por e-mail então é importante que vocês coloquem o e-mail para que vocês aquelas que não foram respondidas vocês tenham a resposta aí agora vai aqui meus comentários a partir da palestra a gente tem aí um grande desafio um dos grandes desafios é buscar a regulamentação da lei do nosso secretário Tiago Pampolha que foi deputado aqui estava até outro dia conosco e a gente precisa ir nesse desafio porque vai ser um grande marco a regulamentação dessa lei nós temos aí outro desafio que é a educação a parceria ampla da secretaria das secretarias de educação não só do estado aí entra a parceria dos municípios com as secretarias municipais que é um grande celeiro de disseminação de informações como já foi colocado aqui de educação temos o desafio ainda de entender efetivamente o número de impacto dessa cadeia relacionada à cadeia para o PIB do estado é outro desafio que a gente que a gente tem aí e é essa perda significativa muito grande aqui nós temos assessores pessoas que vieram aí ouvir essa palestra chefias de gabinete dos deputados e a gente quando a gente fala de perda a gente fala de perda de emprego de renda de desenvolvimento econômico do nosso estado muita gente ficou desempregada com essa essa evasão aí das indústrias que saíram do nosso estado e aí Gladstone eu quero te dizer que de fato a gente não quer tomar dano de ninguém a gente só quer que devolva o que tiraram da gente o que é que tiraram nossa a oportunidade dos empregos que devolvam as indústrias para cá para que devolvam os empregos das pessoas para que elas possam retomar as suas vidas enfim e aí vai ficar uma proposta agora não é pergunta não a proposta que eu vou encaminhar o nosso presidente Rodrigo Bacelar que me incumbiu de estar à frente do fórum de desenvolvimento do estado aqui promovido pela Lerge que é avançar na questão tributária permitindo essa retomada da competitividade nós vamos estar levando isso para ele com mais afinco e empenho para que a gente possa aí com essa questão tributária retomar e permitir essa retomada de competitividade para que a gente possa ter de novo as indústrias instaladas aqui no Rio gerando emprego gerando renda gerando desenvolvimento econômico então eram essas minhas considerações a partir das colocações e informações trazidas porque a gente precisa de fato retomar trazer essa pauta com muito vigor e empenho nessa casa porque a gente precisa trazer a vida o nosso parque industrial que foi se perdendo aqui no Rio de Janeiro desculpa aí as minhas intervenções mas é contem com esse apoio incondicional a partir do fórum e essa essa lembrança constante ao nosso presidente Bacelar que também é muito empenhado com essa questão do desenvolvimento econômico do nosso estado e a retomada dessa competitividade que é de suma importância muito bom e a importância da gente também está regulamentando a lei dos PEVs uma lei do final do ano passado do Tiago uma lei que saiu dessa casa fundamental para a gente exatamente para que a gente consiga fazer esse caminho do resíduo chegar efetivamente na cadeia da reciclagem então é a parceria com os supermercados a parceria com o comércio para que a gente consiga realmente dar escala para esse processo aqui do estado do Rio de Janeiro e fazer com que essa cadeia produtiva ela desde a base ela chegue e conecte o consumidor nesse processo porque é um processo de toda a sociedade eu queria então agora passar a palavra para a nossa querida Valéria Valéria Bastos é professora da PUC socióloga e Valéria vem aí há muitos anos atuando diretamente do Rio de Janeiro bom bom dia a todos todas e todes é um prazer estar com vocês eu quero cumprimentar a mesa na pessoa da deputada Tia Ju que eu na verdade não a conhecia pessoalmente porque eu faço parte do fórum quero agradecer o Fred que é meu companheiro de fórum mas realmente a gente estava na modalidade virtual então é um prazer imenso estar aqui exatamente presencialmente vendo essa plateia maravilhosa porque eu acho que é importante demais a gente ter a retomada pós pandemia desse convívio porque o debate ele é importante do ponto de vista virtual mas o ponto de vista ao vivo e a cores ele é muito mais efervescente então assim agradecer a Braskem pelo convite ao Gladstone que me ligou fez um contato comigo ele estava no México e eu respondi eu estava em Brasília enfim agradecer mesmo a possibilidade da gente estar aqui conversando com vocês sobretudo porque a gente ouviu aqui várias falas no sentido de toda a vida útil e os impactos da reciclagem do plástico ouvimos todos os impactos sobre os quais o Rio de Janeiro perdeu muito e a gente sabe a gente vem acompanhando porque as pesquisas nos apontam e a realidade que eu trago é a ponta mais vulnerabilizada desse processo a gente falou de dinheiro falou de investimento falou da reciclagem falou da vida útil mas eu venho trazer uma discussão que pega a ponta efetivamente da vulnerabilidade socioambiental do Brasil mas como a gente está recortando para o Rio de Janeiro eu acho importante a gente atentar para uma série de indicadores sobre os quais o Rio de Janeiro tem uma especialidade mas antes eu quero dizer que eu não sou socióloga eu sou assistente social e há 30 anos eu venho trabalhando com catadoras e catadores e eu comecei eu brinco lá no século passado quando ainda existia o lixão de Jardim Gramacho que foi um lixão que viveu por 34 anos e eu tive a oportunidade de conhecer essa realidade e poder contribuir não sou feliz com alguns resultados não sou feliz como pesquisadora como assistente social como professora e sobretudo como ser humano eu não sou feliz com isso falava com Fabiana que eu oriento várias dissertações e teses e eu tenho algumas que estão aí no repertório das minhas orientações e cada vez que eu invisto nessa orientação eu me entristeço porque os resultados não são os melhores embora tenhamos no Estado alguns normativos e temos no Brasil normativos interessantes e importantes mas eu ouvindo a fala de todos os companheiros a gente vê que a legislação está posta o que a gente precisa é fazer algumas articulações fundamentais que envolva toda a ponta da cadeia que é algo que efetivamente a gente sente essa dificuldade não só no Rio de Janeiro e aí como pesquisador eu ando esse país e vou até fora do país e a gente sabe que a questão de resíduos seja ele o plástico ou outros mas o plástico a gente sabe da história que não vou precisar detalhar aqui que é um impacto grande e que isso acontece na América Latina fora da América Latina Estados Unidos e a Tia Ju falava da questão dos produtos importados e a gente tem um impacto sobretudo no que aconteceu na relação da importação e exportação então isso impactou a vida da população do planeta e a gente sabe muito bem que algumas escolhas e aí eu vou falar rapidamente de um conceito que eu venho trabalhando que é o zona de sacrifício e justiça ambiental que é exatamente de escolher determinados territórios para a gente depositar o que não se quer então a gente sabe que manda-se muito para a África manda-se para a Índia e manda-se para o Brasil as balsas saem os navios saem com os seus resíduos então nesse sentido eu acho que essa oportunidade ela é muito boa para pensarmos em estratégias de como articular parcerias serviços seja a casa legislativa seja a indústria seja o sindicato seja a academia seja seja a população em geral porque a gente sabe muito bem que a educação ambiental é um eixo fundamental e que a gente se ressente neste país sobretudo nesse estado eu brinco sempre que não adianta só pensar em educação ambiental abraçando árvore não tenho nada quanto abraçar árvore tá gente mas a educação ambiental ela é é um eixo fundamental para se pensar em como começa da casa para a rua para a sociedade Gladstone falou já não vou mais falar em coleta seletiva porque é indústria e a sociedade mas é necessário que o poder público se envolva constitucionalmente a responsabilidade por resíduos é do município e isso tem que envolver todo mundo eu não me lembro na pandemia de ter visto uma propaganda sequer dizendo melhora o seu resíduo porque ele é contaminante porque há toda uma questão de contaminação e isso não aconteceu eu cobrei eu cobrei cobrei porque a gente começou a fazer campanha pelas redes que era a única forma que a gente tinha para efetuar essa ação então nesse sentido era só para contextualizar eu prometo não avançar então pode passar a primeira pode passar dessa fase de apresentação eu fui incumbida aqui de discutir políticas públicas inclusivas então eu tenho assim sempre falado a nível de Brasil a nível de estado de município como é que a gente inclui quais são os desafios que a gente tem então fica a pergunta quais são os desafios que nós temos diante das possibilidades e os limites porque a gente viu aqui que tem muitas possibilidades mas a gente o limitador é exatamente algumas lacunas constituídas não pela legislação eu acho a legislação e eu vou trazer algumas aqui construídas nessa casa com resoluções da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade que efetivamente se elas forem cumpridas e articuladas com todos os setores responsáveis será muito importante pode passar mais uma que eu trouxe rapidamente alguns artigos da Política Nacional de Resíduos Sólidos que é uma política que tramitou por 20 anos eu não sei se todos sabem ela tem 13 anos de existência e ela tem o traço da discussão de inclusão e também da responsabilidade compartilhada é só para pontuar eu não vou ler os artigos mas fica aí a ideia o princípio do poluidor pagador e do protetor recebedor então isso já leva já faz uma onda nessa fala da nossa fala da mesa assim como da perspectiva do desenvolvimento sustentável e da responsabilidade compartilhada ela é compartilhada entre todos nós ela começa na casa sim mas tem o município que tem sua responsabilidade o Estado que tem sua responsabilidade e a União que tem a sua responsabilidade pode passar esses artigos são para pontuar para dar uma noção para nós de como que a legislação ela traz elementos fundamentais pode passar o artigo está no sexto podemos passar para o sétimo e eu botei eu ralatei ali exatamente a articulação entre as diferentes esferas do poder público porque é isso que eu estou falando município Estado União a sociedade civil as empresas a população em geral e quem tem tem um ator importante ou um sujeito eu prefiro chamá-los de sujeito que são catadoras e catadores de materiais recicláveis que estão nesse cenário há muitos anos esse processo é secular ele não começa agora na minha tese de doutorado lá atrás eu estudava e estudei tese de outras colegas que esse processo desde que existem seres humanos há produção de resíduos e a produção de resíduos traz lá do passado os trapeiros e assim foi a gente viveu a história do garrafeiro pelo menos na minha infância tinha o garrafeiro tinha um monte a gente não tinha dinheiro passava o homem lá comprava jornal panela velha e a gente dava lá vendia exatamente e aí catadores e catadoras de materiais recicláveis eles nesse cenário mais globalizado neoliberal cuja questão do resíduo ganha um valor agregado monetário financiarizado e aí a gente começa a ter uma lógica da precificação dos serviços ele ganha outro corpo e esse corpo começa a ser discutido quem são esses sujeitos e aí classificaram eles eles são classificados na ocupação brasileira como catadores de materiais recicláveis CBO 5192-5 mas não é uma profissão regulamentada então impacta também nas fragilidades sobre as quais esse segmento sofre pode passar pode passar mais de um slide eu falei isso aí é só meu roteiro mas para quem não conhece é bom estar identificado com a A12305 porque dela decorrerão outras outras resoluções outros normativos que vão dar conta de orientar como é que a inclusão sócio-econômica ou sócio-produtiva vai acontecer nessa cadeia que está quase que representada aqui tem a indústria tem a sociedade tem o poder público que é o responsável por fazer essa articulação de garantia sobretudo de trabalho e renda pode passar pode passar mais uma por favor então dentro dessa perspectiva da A12305 de tudo que já foi falado por Fabiana Gladstone a Ana falou a tia Ju enfim há um outro normativo que foi o acordo setorial de embalagens em geral que ele é datado de 2015 pode passar um pouquinho e ele vai então gerar uma regulação de como que esse fluxo de relação poluidor-pagador a indústria o consumidor a sociedade a gestão pública que eu volto a dizer constitucionalmente a responsabilidade pela gestão de resíduos sólidos no Brasil é do município o Estado tem um poder de coordenação desse processo e a União também ligado lá no artigo 204 da Constituição da descentralização político-administrativa então esses fatores fizeram com que a União assinasse esse acordo mas esse processo fosse regulado e efetivado nas cidades e o Rio de Janeiro é uma cidade-sede que teve que passar por algumas fases fase 1 fase 2 e agora a gente tem uma outra realidade pode passar um pouquinho por favor pode passar e aí eu queria dar uma paradinha aí que enfim de 2015 a 2019 o acordo setorial tinha duas fases para acontecer e era dois anos para cada fase para equipar e qualificar as cooperativas de catadores e a lei naquela época só falava em associação e cooperativas de catadoras e catadores de materiais esclaves nesse sentido houve muita ação mas a efetivação desse trabalho não garantiu uma inclusão efetiva e socioeconômica e produtiva desses catadores e catadoras exatamente porque o fato de você injetar um recurso sem realmente qualificar às vezes essa ação ele vai te dar por vezes um resultado não satisfatório e ligado a várias coisas que foram ditas aqui a Fabiana falou do material que nem sempre é agregado valor monetário porque eu não estou falando de assistência social no trabalho efetivo com catadores embora eu reconheça a importância da política pública de assistência social mas a gente está falando do negócio sempre quando eu estou no fórum com o Fred e outros colegas eu falo exatamente isso nós temos que pensar no negócio todo mundo aqui falou de negócio então a outra ponta não pode ser a ponta do benefício da assistência social somente porque há um valor agregado monetário no trabalho que esses catadores fazem catadores e catadoras em todo o Brasil e o maior problema que a gente não foi só para catadoras e catadores foi a pandemia nós tivemos uma pandemia que impactou quase que 90% de todas as organizações no Brasil de catadoras e catadores aquela época a gente contabilizava e eu hoje em dia estou brigando pelo diagnóstico e a contabilização de catadoras e catadores no Brasil tinha um número de 800 mil de um dado muito antigo depois foi para um milhão e a contabilização de mil oitocentos e tantas cooperativas mil oitocentos e cinquenta cooperativas imagine isso em 2020 sendo impactado por 90% de fechamento o Carlos não está aqui mas a Abrelp naquela época fez esse trabalho a ABS fez a ABS Brasil e o SEMPRE compromisso empresarial para reciclagem também fez uma pesquisa e a gente viu que isso foi muito ruim em termos de estado porque nós estamos falando do Rio de Janeiro isso foi avassalador e a minha vivência de pesquisa é a cidade do Rio e Duque de Caxias especialmente reportado para Jardim Gramacho Jardim Gramacho parou mas em um determinado momento as pessoas tiveram que encarar porque existiam estudos dizendo que o novo coronavírus permanecia por tempo maior nos produtos então essas pessoas tinham dois enfrentamentos e dois desafios o material que eles não poderiam manipular muito menos ter recurso para sanitizar e por outro lado a indústria tudo parou vocês conhecem melhor do que eu faltou material porque realmente a opção de gestão pública foi enterrar esse material então eu fiz questão de falar um pouco dessa pandemia para pensar uma lógica de retomada que eu acho que é importantíssimo sobretudo numa casa como essa que faz as leis que tem leis importantes e que pode alavancar muitas ações de articular segmentos importantes como estão aqui representados nessa mesa pode passar eu não sei o meu tempo mas também está pontuado aí alguns avanços legais do ponto de vista do estado do Rio de Janeiro e a Ana já falou um pouco de algumas leis de alguns normativos que estão regulados regulamentados saíram da alerje mas a CEAS fez algumas regulamentações para que realmente a logística reversa de embalagens gerais em geral produza efeito real e financeiro no estado do Rio de Janeiro como um todo nós contabilizamos hoje na retomada pós-pandêmica algumas cooperativas estão funcionando mas não todas a gente tinha uma época uma contabilização de 98 entre 98 e 100 cooperativas isso não está funcionando dessa forma em Jardim Gramacho elas voltaram a funcionar eu falo Jardim Gramacho porque ele é decorrente do lixão de Gramacho então lá existiam na época 15 cooperativas ativas mas a gente sabe que a precariedade da relação de sobrevivência com a comercialização de material é muito grande e esses avanços legais que vão trazer logística reversa acompanhamento de todo o ato declaratório dos fabricantes e embaladores porque a gente sabe que não basta dizer que está apoiando uma cooperativa colocando uma placa dando uma prensa e um computador é necessário que tenhamos projetos estruturantes inclusive a própria lei fala sobre isso o que é um projeto estruturante não é botar um computador e dar uma prensa vai para além disso a gente precisa entender que esse segmento é um segmento que faz parte da cadeia produtiva e como agente desse processo também eles precisam ser instrumentalizados enquanto gestores daquele pequeno negócio que a gente também entende que vocês melhoram do que eu que não é uma cooperativa só que vai agregar o volume necessário para chegar na indústria isso vocês sabem muito melhor do que eu mas a gente sabe que a organização desses processos eles vão gerar vou fechar eles vão gerar elementos fundamentais para que efetivamente as pessoas consigam ser incluídas pode passando passando que eu vou só fechando o Rio de Janeiro então tem uma série de leis normativos ordenamentos que vão dar conta disso e como a Ana a gente falou no último dia 13 de setembro que eu acho que é a pista atual é uma das respostas do processo includente através da adesão ao programa Diogo de Santana pro catadoras e catadores Diogo de Santana para educação para economia popular que vai fazer com que as cooperativas do estado do Rio de Janeiro sejam incluídas nesse processo a partir da adesão não só do estado mas dos municípios e que esses municípios se articule e tem o desenho real de qual é o problema de cada segmento há uma singularidade municipal a gente sabe que os municípios têm dificuldades de gestão mas se articulados ao decreto Diogo de Santana que foi um grande um grande colaborador que infelizmente partiu muito precocemente está trazendo um processo de inclusão sócio-produtiva e sócio-econômica para catadores e catadores do estado do Rio de Janeiro então eu faço essa pergunta e termino apresentando alguns registros fotográficos que é exatamente o que a Ana trouxe em termos da assinatura do termo de adesão do estado do Rio de Janeiro ao decreto pro catadoras e pro catadores e isso faz com que a gente tenha um aceno para articular todos os desafios que a indústria tem que o sindicato trouxe com toda a evasão das indústrias do estado do Rio de Janeiro essa casa legislativa enfim e esses segmentos esses trabalhadores e trabalhadoras que necessitam realmente de serem vistos como trabalhadores e não como seres invisibilizados muito obrigada passei um pouquinho do tempo mas achei necessário a gente que agradece Valéria muito obrigada eu queria abrir claro para comentários aqui da mesa e também dizer que a gente tem a gente recebeu muitas perguntas eu fico muito feliz porque o tema tia Ju pelo que a gente está vendo é efervescente as pessoas se interessam querem participar então a mesa separou aqui para mim uma pergunta para cada um mas eu vou deixar também aberto caso alguém queira fazer algum comentário em relação a fala da Valéria eu acho importantíssimo eu falo muito parabéns aí pela explanação tem muito foco no meu olhar que é a ponta principalmente mas eu eu sempre eu sempre digo o seguinte no processo todos nós estamos e temos que estar envolvidos eu olho para a ponta mas todos os atores aqui são extremamente importantes para atender e chegar na ponta no finalmente e no reconhecimento de que este da ponta e esta da ponta também são partes importantíssimas e que são microempreendedores e são geradores também de pequenos e microempregos então a gente vê não há como desassociar nenhum ator mas que há muito tempo o entendimento e a compreensão de que esse catador e essa catadora faz parte também dessa cadeia e que a gente começa aí ainda um pouco a passos lentos atrapalhado e muito impactado pela pandemia e muito feliz quando vou chamar aí a nossa doutora a nossa professora a nossa coloca a importância da retomada assim como eu coloquei aqui a questão da retomada e do incentivo levado ao nosso presidente Bacelar dessa retomada da nossa dos incentivos fiscais e da retomada que a gente possa entrar nessa concorrência também eu coloco da mesma forma essa questão da reciclagem olhando para as legislações existentes e os catadores e catadoras como empreendedores e parte importantíssima desse processo eu digo parte importantíssima a todos aqui da mesa e a todos vocês para a gente já ir para as perguntas porque se eles efetivamente não fizerem o trabalho na ponta nada aqui vai acontecer essa que é a grande verdade então eu queria deixar aqui o meu compromisso também de estar levando para o presidente Rodrigo Bacelar que a gente retome com muita força o incentivo o estímulo para que esses trabalhadores importantíssimos possam retomar os seus trabalhos e possam fornecer o material necessário para que as indústrias que também geram emprego geram renda e que a gente possa retomar também a participação efetiva deles dando todo o suporte principalmente humanizado para que esses trabalhadores possam efetivamente contribuir com a sua força de trabalho da forma que eles sabem fazer melhor tendo o amparo do poder público da indústria da sociedade civil contribuindo com a separação do material enfim é isso aí que eu queria ponderar aqui contem com o meu compromisso essa cadeia produtiva que são os catadores e catadoras do nosso estado muito obrigada tia Ju bom nós temos aqui muitas perguntas deixa eu até mostrar a gente para vocês verem uma pilha uma pilha isso aqui é o que a gente vai responder por e-mail porque a gente não vai dar conta de responder tudo aqui hoje por causa do nosso horário mas eu tenho aqui uma pergunta pelo menos para cada palestrante eu vou começar pela pergunta do meu querido amigo Edson Freitas o Edson ele como ex-presidente da Arege e sempre para a gente sempre uma representação muito grande da cadeia da reciclagem ele pergunta para o Gladstone é pergunta entre entre colegas do setor ele diz o seguinte hoje o poder público paga mais para aterrar várias embalagens de plásticos e cobra menos impostos para aterrar e ao mesmo tempo bitributa essas mesmas embalagens para você na reciclagem para reciclar você acha que a bitributação vem viabilizando a reciclagem dos plásticos ele quer saber sobre a bitributação então alô então na verdade são vou dividir a pergunta em duas partes a primeira que quando o poder público coleta o resíduo urbano e leva para o aterro quando ele passou do portão do aterro ele está pagando para aterrar ao invés de levar para o aterro ele leva para uma cooperativa um resíduo que foi previamente separado na coleta seletiva ele não está pagando nada para ninguém e ele tem aí uma dívida com os catadores isso é uma questão que eu acho que vale a pena em algum momento a gente pensar nisso porque ele paga para aterrar e esse resíduo que vai para o catador ele não está pagando nada para ninguém então esse é um primeiro ponto o segundo ponto eu acho que existem políticas públicas que deveriam incentivar o consumo de materiais reciclados isso é um ponto bastante importante na medida por exemplo um exemplo vamos reduzir o consumo de sacola eu concordo aquela sacola que hoje está sendo vendida para o consumidor a gente deveria estar estimulando que ela estivesse sendo produzida com matéria-prima reciclada isso está previsto na lei isso é um belo exemplo de política pública porque o que adianta a gente ter a coleta ter o resíduo ter a reciclagem produzir produtos reciclados e esses produtos não terem mercado no final então eu acho que uma boa política pública é incentivar produtos que sejam produzidos com matéria-prima reciclada e a sociedade como um todo deve entender que essa também é uma parte dela porque se ela usou algum momento um material de plástico e isso foi útil para a vida dela e ela descartou aquilo corretamente aquilo entrou na cadeia da reciclagem aquele produto foi reciclado e ela tiver usando depois um produto produzido com aquela matéria-prima reciclada aquilo deve também fazer parte do orgulho dela poder estar reutilizando um plástico que ela mesmo já utilizou uma primeira vez então como política pública a reutilização do plástico eu acho que deveria ser incentivada e aí é uma discussão eu sei que muito complexa mas que valeria a pena ser discutida que é olha essa matéria-prima já a gente já um dia já pagou o imposto dela a gente já pagou o imposto quando a gente produziu a primeira vez o produto isso caiu lá na cadeia da reciclagem e a gente está fazendo um esforço muito grande para remunerar o catador para remunerar a logística reversa para remunerar o reciclador estamos fazendo um esforço muito grande para tirar esse produto de um destino incorreto para transformar ele novamente num produto e para que a gente consiga viabilizar isso e todo esse esforço com um resultado muito mais rápido muito melhor seria se a gente desonerasse essa cadeia com um imposto que já foi pago uma vez e não pagá-lo novamente mas isso é uma discussão que eu entendo um pouco mais complexa mas tem uma boa lógica nisso e aí a gente desonerando essa cadeia pela segunda vez a gente consegue sem dúvida nenhuma acelerar esse processo e dar uma velocidade maior para a reutilização do plástico reciclado perfeito muito obrigada Gladstone fica aqui então o incentivo para que a gente possa efetivamente pensar numa política pública que traga esse tema da biotributação como foco de análise eu vou passar então a palavra aqui para a Fabiana da Braskem Fabiana o Vladimir Gomes ele pergunta como novas soluções e tecnologias de gestão de resíduos podem ser apresentadas à Braskem oi estão me ouvindo estou sempre à disposição e o time da Braskem é à disposição a gente não trabalha na gestão do resíduo porque a gente está na cadeia na parte o investimento que a gente tem feito já é na reciclagem no recebimento do resíduo mas quem tem novas tecnologias para melhorar a qualidade do material tanto na separação principalmente na separação para que venha com qualidade é extremamente relevante por quê? porque quando a gente recebe os fardos de resíduo nas plantas de reciclagem a gente tem em média de 30% a 40% de perdas então além do custo para quem está fazendo o trabalho da separação e aí precisa rentabilizá-lo para vender para a cadeia de reciclagem quando a gente compra e a gente tem esse nível de perda fica muito caro para o reciclador e isso traz um desafio econômico para a indústria de reciclagem então o ponto da separação de tecnologias para que tenha mais qualidade acho que é um caminho importante a questão do custo do investimento também então quando a gente fala de incentivos a desenvolvimento tecnológico em inovação é um ponto importante quando a gente fala também de políticas públicas e aí um ponto que eu queria só agregar a resposta do Gladstone em relação a possibilidade também que os municípios têm de nos editais de concessão dos aterros colocar como a obrigatoriedade da separação e aí a tecnologia de separação aliada à geração de resíduos pode ser uma oportunidade para você disponibilizar mais material trazer mais competitividade para a cadeia de reciclagem e fazer o desenvolvimento no estado também perfeito muito bom e eu vou deixar assim a mesa à vontade também viu se quiserem comentar uma pergunta que foi feita para um mas quiser complementar fica à vontade viu é bom então agora para a Valéria Valéria o João Caluca espero que eu esteja falando certinho João ele pergunta o seguinte qual é a proposta de colocar a pauta plástico entre parênteses resíduos lado a lado da questão social plástico versus questão social ao meu ver vai além da educação pensar em quem está na ponta recolhendo esses resíduos como os catadores de recicláveis e de muita notoriedade como as indústrias podem contribuir com isso bom me ouvem agora vou ficar sentada bom tem tudo a relação plástico e políticas públicas e catadores de materiais recicláveis elas estão articuladas diretamente ao que eu até apresentei ali no que diz respeito a responsabilidade compartilhada e poluidor pagador essa lógica que traz essa cadeia produtiva articulada é exatamente isso a gente não tive tempo de discutir o decreto 11.413 que é um decreto editado agora sancionado pelo presidente Lula já em 2023 que contou com a participação de catadores indústrias acadêmicos para rever exatamente como é que se articula essa cadeia produtiva em que o plástico o alumínio o papel papelão e qualquer outro produto identificado como material reciclável pode entrar nesse sistema onde o catador ou as catadoras e catadores as cooperativas tenham noção exatamente da captura desse material seja nas ruas na coleta seletiva enfim que ela vai gerar um retorno que até a Fabiana trouxe de economia circular e vai fazer com que esse produto retorne ao ciclo produtivo então pensar plástico pensar qualquer material mas o tema aqui é plástico seja ele PET ou qualquer outro que tenha valor agregado faz com que a relação entre as cooperativas as unidades gestoras que estão previstas na legislação as indústrias o poder público e até a central de custódia que a Ana mencionou possa ter noção exatamente de como esse ciclo pode ser efetivado e todos ganharão exatamente porque na lógica mercadológica se eu diminuo o meu impacto na produção se o supermercado vou usar o exemplo do Gladstone se o supermercado além de vender lá o shampoo ou qualquer outro produto de embalagem geral tem um PEV e esse PEV seja administrado por uma cooperativa de catadores todos ganharão e cumprirão o que está previsto na perspectiva do princípio do poluidor pagador e da responsabilidade compartilhada então é para além da política de coleta seletiva para além do que está previsto do catador e fazer a sua captura seja onde for ou numa rua é exatamente efetivar o que a gente está chamando de cadeia produtiva e economia circular então minha leitura é exatamente nesse sentido de envolver todos os setores não sei se respondi mas depois a gente pode falar sobre o decreto 411-413 que vai falar exatamente do crédito de reciclagem perfeito muito obrigada Valéria tia Ju tem pergunta para você aqui também mando olha o Cláudio o Patrick é volers não sei se é assim se é volers mas enfim ele tem duas perguntinhas aqui a primeira é o que a senhora acha do Rio de Janeiro ser pioneiro incentivar o desenvolvimento produção de produtos de reuso que já nascem com duas vidas aí ele dá o exemplo embalagens que quando o seu conteúdo estiver vazio parte dela já seja reutilizada sem ter que jogar fora e depois ele pergunta aqui atrás incentivo fiscal para produtos embalagens que facilitam a separação dos diversos tipos de matérias-primas facilitando muito a reciclagem exemplo o frasco de refrigerante quando jogado no lixo ele tem mais ou menos três matérias-primas na mesma peça ele tem o PET o PE e o BOP então ele coloca aqui um sorriso também e agradece bom deixa eu ver se eu entendi a primeira pergunta é a questão do incentivo do reuso da própria embalagem não ser jogada fora e ser reutilizada ali na ponta alguns produtos é bem complicado na lógica na minha ótica assim verificando porque tem uma questão aí de higienização dessa embalagem o manuseio que essa embalagem é quantas mãos essa embalagem passou eu acho que a COVID ela trouxe uma lição que eu não posso perder a oportunidade de estar trazendo aqui que muita gente já começa a esquecer bons hábitos e vale a pena ressaltar que bons hábitos eles vêm e eles precisam ficar por exemplo a higienização das mãos o uso do álcool gel a gente já começa a ver as pessoas deixando isso de lado então quando a gente fala de reuso de reutilização dessas embalagens eu preciso classificar que as embalagens são que os produtos são pensando na possibilidade de contaminação desse produto que vai ser usado então a gente sabe que é possível mas dentro dessa possibilidade é preciso fazer esse recorte e aí a professora que é pesquisadora também e as empresas podem até nos ajudar com relação a isso essa reutilização que a gente vê por exemplo em alguns locais e até aeroportos pelo mundo todo a professora que tem viajado eu mas a gente não tem viajado para passear mas para buscar boas práticas e o olhar de pesquisa os perfumes muitos perfumes já estão sendo utilizados a embalagem para recarga não há perigo de contaminação então eu acho que é pensar de que maneira a gente vai fazer esse reuso dessa embalagem e a outra foi que ele colocou aqui a embalagem dos refrigerantes jogados no lixo ele coloca aqui as embalagens plásticas muitos poucos lugares a pet a garrafa pet hoje os novos condomínios já estão mais preocupados com esse com essa coleta seletiva ainda que não tenha lá uma lixeira de coleta seletiva que eu sempre trabalhei muito com as crianças com os adolescentes já tem que as cores para que eles já saibam pelas cores onde jogar o lixo até a pessoa a criança que ainda não está alfabetizada ou o adulto não alfabetizado pela cor ele possa identificar onde ele vai jogar aquele lixo que infelizmente o nosso país ainda não não entende que existe lixo e lixo muita coisa que não é lixo a gente chama de lixo muita coisa que é emprego que já foi colocado aqui então essas matérias ainda precisam ser muito trabalhadas por exemplo eu visualizo aqui uma garrafinha que está aqui à minha frente de refrigerante não é isso? de refrigerante e eu tenho certeza que ele vai ao sair daqui vai buscar um lugar para descartar correntemente que é um hábito que a gente algumas pessoas aqui inclusive eu e eu tenho certeza que ele já coloca e que a gente precisa e a gente cai na entrave de novo da educação a educação para todos no sentido da reciclagem entender o que é lixo que tem que ser descartado e jogado fora eliminado e o lixo que não é lixo que é reciclável eu acho que é isso é mais ou menos por isso eu acho que eu respondi se eu não respondi Patrick não foi? isso o Patrick a gente também está aberto para poder destrinchar mais sobre isso e aqui esse grande laboratório eu chamo de laboratório porque eu não acredito que ninguém que está participando daqui vai sair da mesma forma que entrou vai sair diferente olhando diferente pensando diferente disseminando as informações que é de suma importância e é o que a gente mais deseja neste momento aqui obrigado pode complementar com certeza alô pronto eu acho que a questão do reutilizável a gente sempre fala que é o primeiro tópico antes de mandar para reciclagem mas não é todas as soluções reutilizáveis que tem um impacto melhor então sob a ótica até regulatória no Brasil há uma preocupação da Anvisa para contato com alimentos então muito bem colocado por conta da higienização mas aonde é possível reutilizar esse é um caminho porque você gera menos resíduos mas acho que é só atenção na tomada de decisão que eu mencionei para a gente fazer uma avaliação ampla se é a melhor solução ao invés da embalagem que não é reutilizável e o outro ponto que eu acho que é importante falar do refrigerante que tem a tampinha realmente é o material e o rótulo de outro destruiu e a garrafa é de pet neste caso em específico a cadeia de pet se estabeleceu se você tiver não é a Braskem não trabalha com pet mas a gente conhece a cadeia então eles recebem o material e aí eles revendem ou eles mesmos utilizam do PP que seria a tampa então hoje na cadeia de reciclagem não é um problema e retira o rótulo para fazer a produção mas eu reforço a importância do design de a gente buscar simplificar de ter um único material e aí cabe a indústria está trabalhando para que facilite de fato esse processo e facilite também para o consumidor saber que está indo para uma cadeia de reciclagem e está avançando e a gente está conseguindo realmente circular maravilha alguém mais quer comentar? ela comentou que faltava que é essa questão que eu ia falar também aqui que eu acho que é fundamental do design do produto desde o princípio não é Tia Ju? desde o princípio da cadeia é ele já ser pensado porque ele vai para a cadeia da reciclagem então isso é um grande desafio agora de pensar produto na nossa na nossas cadeias produtivas é bom e tem pergunta para mim também Denise Lobato Denise Lobato está aqui gente? olha ela ali obrigada Denise Denise colocou aqui três perguntas para o governo do estado a primeira é o seguinte quando o governo do estado vai começar a fazer educação ambiental nas escolas e pela mídia com foco na separação de resíduos em relação a e aí eu queria falar de educação ambiental não só em relação a resíduos mas de forma geral a gente vem trabalhando junto com a Seduc um acordo de cooperação para que a gente tenha educação ambiental como transversal a educação ambiental ela tem que ser pauta do professor de matemática de português de geografia ela tem que fazer parte do processo convencional ela tem que estar fazendo parte do processo convencional e não ser uma cadeira específica uma matéria específica então todo esse trabalho que a gente vai precisar desenvolver Denise daqui para frente de qualificação capacitação desse corpo de professores para que eles possam utilizar ferramentas e levar a educação ambiental para o seu dia a dia para a sua aula para os exercícios que eles desenvolvem isso para a gente é fundamental na questão do resíduo em específico as escolas são espaços incríveis para a gente poder trabalhar a questão da coleta seletiva para os alunos para os pais participarem também não só os alunos mas os pais participarem também são espaços físicos do estado onde a gente pode construir os pontos de entrega voluntária a gente tem uma escola onde está sendo desenvolvido um projeto incrível que eu convido todos a conhecerem é uma escola estadual na Rocinha onde a gente dentro do projeto do Parque de Inovação Socioambiental da Rocinha com o recurso de apoio da Faperge no edital de apoio da Faperge essa escola recebeu uma torre verde e essa torre verde o trabalho é incrível porque ela faz o reaproveitamento de praticamente todos os resíduos da escola desde o alimento do refeitório que passa por uma composteira e depois esse resíduo esse produto da composteira ele é utilizado no plantio da horta que fica nessa torre é uma torre que aproveita a água da chuva que tem energia solar para todo o seu funcionamento e tem também toda a parte da reciclagem e da coleta seletiva na escola então e isso faz parte do trabalho de todos os professores tem professor dando aula de matemática na Torre Verde tem professor dando aula de português na Torre Verde de geografia então quer dizer você cria um espaço físico dentro da escola onde aquilo gera a curiosidade do aluno e eu fiquei emocionada porque quando eu fui agora tem dois meses na Rocinha conhecer a Torre Verde pronta e operando eu fiquei muito emocionada porque foram os alunos que me disseram como é que funcionava então eles foram andar por andar mostrando me mostraram a estufa onde é produzida a terra a partir do resíduo do refeitório então quer dizer e eu estou falando de jovens aí bem jovenzinhos ainda então é muito bonito ver isso tomando corpo na vida desses jovens então a pergunta é super importante e a gente precisa realmente trabalhar a educação ambiental a partir das escolas o governo do estado tem um programa chamado Ambiente Jovem é um programa que formou jovens de mais de 125 comunidades no ano passado agora foram quase 6 mil jovens e são jovens que vivem em comunidades que normalmente estão em áreas também de pressão de unidades de conservação então o trabalhar a educação ambiental ali para que eles tragam quais são as questões da sua comunidade tem uma parte de conhecimento importante geral sobre água resíduo e etc mas tem uma parte também de olhar para a sua comunidade e pensar quais são as questões ambientais ali e que podem trazer intervenções locais então não é a partir da gente do governo do estado que a gente pensa em intervenção local é a partir daquele morador daquele jovem que está na comunidade ele propõe uma intervenção local a partir do Ambiente Jovem a gente tem comunidade que construiu Eco Barreira que construiu o PEV tem várias e convido também todos a conhecerem os vários desdobramentos que essa primeira fase do Ambiente Jovem teve tem uma fase agora nova começando mais 120 comunidades no estado inteiro e a gente tem aí mais 6 mil jovens entrando no programa e eu tenho certeza que a gente vai ter muito desdobramento bacana depois ela pergunta sobre por que o TCE e o Ministério Público não punem as prefeituras que não fazem coleta seletiva algum prefeito já ficou inelegível por crime ambiental é a pergunta eu não sei se algum prefeito ficou inelegível no estado do Rio de Janeiro já ouvi sobre isso em São Paulo no estado do Rio de Janeiro não ter conhecimento mas o que a gente vem fazendo hoje e que é fundamental a gente tem um marco legal muito claro no governo federal e é crime ambiental realmente você por exemplo está a prefeitura está encaminhando o seu resíduo para lixão isso não é mais aceitável isso não deve ser mais aceitável então no âmbito do Progrid a gente iniciou o processo do lixão zero no estado aquele lixão que hoje a gente ainda tem relato porque a gente tem o relato via o ICMS ecológico dos municípios que ainda usam lixão hoje atualmente a gente tem quatro municípios que ainda tem lixão no estado do Rio de Janeiro e a nossa meta audaciosa é encerrá-los até o final do ano eu espero que a gente consiga mais da metade dos municípios no estado do Rio de Janeiro eles não tem a tarifa ou eles não tem a taxa que é também importante que está prevista no marco legal do saneamento então eles não cobram a taxa do lixo e aí a gente precisa trabalhar a questão da recuperação desse custo que é fundamental para que no longo prazo o município consiga ser sustentável na sua gestão e encaminhamento adequado do resíduo para o aterro sanitário então a gente encaminhou uma carta para todos os prefeitos explicando esse processo e explicando como é que a prefeitura faz para poder se regularizar a gente está indo num trabalho realmente de parceria com os municípios de educação dos gestores públicos e informação não só educação mas informação conhecimento para que eles possam fazer esse movimento e apoio financeiro também a gente renovou agora no nosso fundo de meio ambiente no FECAM mais 30 milhões para o programa compra de lixo tratado e as prefeituras que ainda não tem sustentabilidade para encaminhar o seu resíduo para os aterros sanitários elas podem encaminhar uma demanda para a gente e a gente apoia com até 40 reais por tonelada de resíduo para a destinação final em aterro sanitário isso é uma forma da gente realmente poder incentivar também financeiramente e permitir que a gente faça essa virada e encerre esses lixões que a gente considera lixões oficiais porque são oficialmente informados para a gente pelas prefeituras é claro que a gente tem uma série de lixões ilegais no estado do Rio de Janeiro que precisam ser combatidos com a fiscalização do INEA da polícia ambiental isso vem acontecendo a gente precisa sim ter informação dos municípios da sociedade onde esses lixões existem informem a gente a gente hoje já está conseguindo fazer no nosso processo de olho no verde que é um satélite que a gente usa a gente está começando também o processo de enxergar esses espaços por satélite onde a gente tem esses lixões a gente está mapeando isso tudo e isso é uma política fundamental para o estado porque não dá não dá para a gente continuar com o lixão a céu aberto seja ele legal quer dizer legal não seja ele ilegal sendo utilizado por uma prefeitura ou seja ele realmente é um lixão que está sendo usado enfim por outras entidades da sociedade então a gente tem que realmente dar essa virada no estado e a gente conta muito com o ministério público para nos apoiar nesse processo e aí a última pergunta é sem peves que é quase não é nem uma pergunta né Denise mas ela coloca o seguinte sem peves e coleta seletiva não haverá logística reversa de embalagens ela fala da lei 8151 aqui do estado do Rio de Janeiro e nem a economia circular e é isso foi o que o Gladstone falou se esse resíduo não chega na cadeia produtiva essa cadeia produtiva ela também não é estimulada não ganha escala e a gente não consegue dar essa virada essa colocação é fundamental a gente tem aqui a lei dos peves né que o do Thiago que é uma lei importante para a gente a gente cria o retorna mais a partir desse processo que coaduna contra as leis como a lei do Mink de 2019 das sacolinhas plásticas e a gente precisa da força Tia Ju do legislativo para nos apoiar nessa caminhada de construção dessa política pública para que a gente desdobre em programas e ações concretas do poder executivo a gente trabalha todo mundo aqui em conjunto né então a gente precisa sim ter uma rede de peves como a gente já vê operando em outros países e a coleta seletiva tendo aí uma ação importante ela vai me dar o cartãozinho que o meu tempo esgotou estou tentando responder as perguntas acabou meu tempo eu só ia dar o exemplo de porciúncula vão a porciúncula conheçam porciúncula porciúncula hoje está conseguindo fazer o reaproveitamento de 25% do resíduo que ela gera isso é um marco no governo do estado é um programa incrível de distribuição de renda que também acontece no município com moedas sociais moedas digitais para a cadeia da reciclagem então está aí um município que está se tornando exemplo para todos nós eu fui incumbida aqui de passar também a palavra para o Fred o Fred vai fazer um anúncio aqui também para a gente uma colocação em seguida eu encaminho para a nominata e a Tia Ju deve fazer um encerramento também né Tia Ju na verdade eu vou eu vou quebrar o protocolo que é cartão postal meu e eu queria abrir aqui a fala antes do Fred muito rapidamente mas eu não posso deixar de não vai fazer já faz eu costumo dizer que a mesa ela é extensa se coubesse todo mundo todos estariam na mesa mas sintam-se na mesa mas eu quero convidar o senhor Edson Freitas Gomes que é presidente da Ancapri que é a Associação Nacional de Cadeia Produtiva da Reciclagem para fazer uso aqui na tribuna por favor de alguns minutos consideração está na mesa extensa né aí ele escolhe se quer da tribuna ou se quer sentar ali na mesa também por favor logo em seguida o Fred e a gente faz o encerramento bom quero agradecer a deputada Tia Ju é estou me sentindo um deputado aqui agora tem alguns que estão online mas como não abriu o painel estão acompanhando pela TV Alerj então quero até saudar os deputados que não puderam estar presente fisicamente mas estão na casa acompanhando porque o debate para muitos dos parlamentares é muito importante e a sua assessoria também está aqui representada mas pode estender aí para a deputada e deputados e as deputadas também que está aqui com suas assessorias presentes ok obrigado primeiro parabenizar a todos aqui pelo excelente evento ter essa essa apresentação feita para todos nós aqui foi foi um aprendizado muito grande a gente que já vem nessa luta da reciclagem há vários anos eu queria só cumprimentar o seguinte hoje eu sempre pergunto isso a Ana acho que a Ana já cansou de ouvir isso quem joga dólar fora aí na lata do lixo dólar dólar americano quem já jogou uma garrafa pet na lata do lixo então vocês jogaram dólar na lata do lixo nós no estado do Rio de Janeiro estamos tratando o plástico o deputado como dólar porque se você pegar essa embalagem e ir numa casa de câmbio da reciclagem numa cooperativa ele vai trocar por reais da mesma forma que você troca o dólar americano então por que desperdiçar isso por que desperdiçar esse dinheiro na lata do lixo pior não é Ana pagar para jogar dólar na lata do lixo porque a gente paga para cada tonelada dinheiro sai do nosso bolso para o município pagar para aterrar então quero parabenizar muito eu já vim aqui fiquei renovado por isso que eu venho muito nos eventos porque eu gosto de sair renovado das oportunidades que vem acontecendo no estado do Rio de Janeiro eu tenho certeza que o Rio de Janeiro vai virar a capital nacional do plástico porque com a boa vontade do legislativo e do executivo que vem com políticas públicas e aí eu quero elogiar o nosso vice-governador Tiago Pampolha que vem tendo essa sensibilidade a gente sabe das dificuldades dos entraves das forças ocultas que eu brinco muito entre o céu e a terra tem forças ocultas que a gente não entende como é que eu pago para jogar dinheiro fora por que eu não incentivo a reciclagem pessoal é uma luta constante no nosso dia a dia não falta educação para jogar porque ninguém joga dinheiro fora ninguém quer jogar falta opção para jogar eu quero lá na casa de campo então vamos criar muitas casas de campo e para cada cidadão que tem essa toma essa iniciativa procure um catador da sua rua procure uma cooperativa mas não vale jogar dinheiro na lata do lixo pior pagar para jogar dinheiro na lata do lixo então quero novamente parabenizar o Rio de Janeiro está tudo pronto temos a indústria que precisa da matéria-prima e temos a mão que gera muito desses resíduos então vamos unir força fazer chegar essa matéria-prima até a indústria gerando trabalho e renda para milhares de pessoas poupando recursos naturais e preservando o meio ambiente isso é inteligente pessoal não é verdade? obrigado a todos obrigado deputado e só para complementar dizer que o Edson é um dos maiores incentivadores da moeda social da reciclagem não é Edson? é verdade a moeda social da reciclagem é exatamente isso aquilo que as pessoas pensavam que era lixo como eu pensei foi me passado isso coloca esse dinheiro na tua porta na frente da tua casa que a gente vai esse dinheiro que eu falo é lixo que o pessoal chama de lixo para mim é dinheiro tá pessoal? essa matéria-prima na tua porta que eu vou sumir com ela não some ela vai poluir um outro lugar aí afora quando eu aprendi que aqueles recursos naturais ali tinham valor eu aproveitei e investi na minha família e investi em vários negócios e todos têm essa oportunidade é a reciclagem é o ato mais inclusivo e social socioambiental do planeta posso te garantir isso estamos encerrando estamos quase encerrando quem vai encerrar é a tia Ju e eu fico até contente eu queria falar que eu fico muito contente pelo fórum de ter participado dessa parceria num evento tão importante e com tanto sucesso eu queria lembrar só para abater o papel do fórum o evento está acabando mas o papel do fórum continua que é exatamente fazer com que esse diálogo continue que essa troca continue então todas as perguntas que foram feitas não deixarão de ser respondidas elas já estão comigo e o fórum vai se incumbir do tempo mais rápido possível dar a resposta e também nós estamos apertos a qualquer a qualquer participação que vocês queiram fazer dentro do fórum ok muito obrigado anunciamos que é de suma importância que todos respondam a pesquisa de satisfação e as mesmas podem ficar na bancada que no final serão recolhidas finalizando as nominatas de agradecimento agradecemos a presença do presidente do sindicato da indústria de produtos químicos para fins industriais do estado do Rio de Janeiro o senhor Isaac presidente Isaac Plachita agradecemos a presença do diretor da associação das empresas de Campos Elíseos o diretor Jorge Rezende agradecemos a presença da superintendente de gestão de resíduos sólidos da secretaria de estado do ambiente e sustentabilidade o CEAS a senhora Mariana Maia nossos agradecimentos a presença do presidente estadual da juventude republicanos senhor Patrick Correia senhorinho agradecimentos a superintendente de produção social especial da secretaria estadual de desenvolvimento social e direitos humanos senhora Letícia Guimarães da Silva nossos agradecimentos a diretora de parcerias Polen senhora Renata Andrade Vilarinho nossos agradecimentos aos olhos e ouvidos atentos do ator diretor e mestre do riso senhor Castrinho sempre lembrado pela escolinha do professor Raimundo na companhia da sua esposa a senhora Andréa e nossos agradecimentos também a todos os chefes de gabinetes e assessores que estiveram presentes passo a palavra para as considerações finais da deputada Tia Ju Bom olha o valor que esse debate tem o Castrinho é um querido a esposa dele também eu vou tantos risos para nós as lembranças de todos nós dos grandes sorrisos que o Castrinho é Geraldo não podia deixar de fazer isso fica na nossa garganta agradecer muito a gente fica muito feliz pelo interesse pelo interesse da juventude que é grande disseminador dessas informações pelas assessorias que estiveram presentes os deputados se preocuparam com diversas ocupações mas de ter as suas assessorias aqui presentes alguns estão acompanhando outros me colocaram aqui no grupo Tia Ju estou chegando hoje foi um caos do trânsito no estado a gente está aqui correndo para cumprir o nosso horário mas com certeza toda a mensagem toda a informação chegou e vai chegar não posso deixar de agradecer a TV Alerj que sempre é muito parceira os servidores desta casa da comunicação enfim do fórum e eu deixo por último que para mim é de subimportância o nosso presidente Rodrigo Bacelar que me confiou e me incumbiu como vice-presidente dele porque o fórum sempre foi ligado à presidência desta casa e aí o presidente Bacelar vem com um escopo de compartilhar o poder dividir esse poder não centralizar em si e deixando para a vice-presidência a segunda vice-presidente dele que sou eu a incumbência de estar acompanhando e conduzindo um fórum junto com o Frederico que veio a meu convite tirei o Frederico lá do Cidaonde venha saia do seu conforto mestre, doutor venha cá sente aqui porque a gente vai pensar o desenvolvimento econômico do nosso estado juntos em parceria com todas as câmaras setoriais que são de suma importância do nosso fórum é quem nos ajuda a pensar é quem nos ajuda a buscar regulamentações das nossas leis é quem nos ajuda na proposta na proposições de leis a partir o fórum é um retrato importante de como a participação de todos produz grandes resultados aí tem a secretaria no nosso queridíssimo leve o meu carinho o meu abraço ao nosso secretário Tiago Pompoli é um jovem que é também nosso vice-governador mas muito comprometido com o meio ambiente o governador Cláudio Castro que foi muito estratégico e inteligente de trazer o Tiago Pompoli para ser o seu vice-governador e também deixar a incumbência do nosso meio ambiente e parabenizar a participação de todos vocês de todos um prazer imenso tê-los aqui conosco ouvindo debatendo discutindo como o Fred falou assim como a presidência dessa casa os nossos mandatos e o fórum que é o grande interlocutor com os 70 deputados e deputadas desta casa com todas as temáticas inclusive a do plástico e aberto sempre para que vocês possam mandar perguntas sugestões não acaba aqui esse debate começa aqui essa provocação a partir da Braskem que eu quero agradecer muito o pedido a solicitação de fazer de promover esse seminário esse encontro aqui importantíssimo e trazer pessoas tão importantes como vocês para estar conosco aqui debatendo faço minhas considerações finais finalizando este evento agradecendo imensamente a todos e esta casa por abrir essa porta que seja um palco de muitas outras discussões e de avanços porque em tudo eu cobro desdobramento não adianta a gente se reunir a gente se encontrar se não tiver ali no final uma produção de fato daquilo que a gente propôs como debate como informação que muita gente o plástico tem sido um mito a gente sabe que a produção do plástico causa seus impactos o descarte irregular do plástico causa seus impactos no meu ambiente mas eu sempre fico muito preocupada quando se diz vamos acabar com o plástico destruir tudo a ponta que também necessita desse plástico para reciclar para não provocar mais será muito prejudicado e aí a gente já se preocupa muito porque esse lixo que não é lixo produz emprego produz renda produz vida e cuida também do meio ambiente muito obrigada a todos declaro encerrado os nossos trabalhos vamos fazer uma foto também aqui tem que ser Obrigado.